Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube, eu sou o Igor, tô aqui com meu irmão David Jones. E aí, rapaz, tudo bem? E hoje vamos conversar com o Flávio Canto, cara, é pica no judô, brabo. E aí, cara, tudo bom? Obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente. Pô, obrigado a vocês, cara. Tava falando aqui antes do programa, né? Quando eu falei que vinha, mó galera, um monte de amigo das mais variadas idades falando, pô, que legal, sou fã dos caras, então tô aqui. Maneiro. Obrigado mesmo por vir aí. Legal. Antes da gente começar, deixa eu falar pra vocês que vocês podem mandar uma mensagem pra gente, se vocês quiserem, lá em nv99.com.br barra Flow Esporte Clube, tá aqui no link bar fácil aqui no comentário fixado, tá bom? Você manda uma mensagem pra gente lá, pode ser pra qualquer um de nós, a gente vai lendo no final do programa, você pode aproveitar e virar um membro do Flow Esporte Clube lá pelo site, tá bom? E ajudar a gente aí nesse momento difícil, tá bom? Temos também aí o emblema de hoje. Que tá maneiro, é a figurinha. Ficou insano. Maneiro demais. Uma vibe meio japonês, pô. Ficou maneiro pra caralho. Caralho, que irado, cara. O que será que tá escrito? Não sei, deve ser algum barulho. Tem essa informação aí, o que que tá escrito? Deve ser uma onomatopeia, deve ser uma parada assim. Bom, que maneiro, hein? Vou perguntar, vou perguntar o que é. Tá, mas pra você resgatar essa figurinha aí, que por enquanto é de graça, ela vai ficar disponível pra você por 24 horas, e depois se você perder esse prazo, você vai ter que comprar de alguém no mercado de emblemas? Então você entra lá em nv99.com.br, vai resgatar e usa o código REAÇÃO, tá bom? Entra lá, escreve REAÇÃO, a figurinha vai pro seu perfil, que é totalmente de graça também pra você criar, e você vai fazer, e essa figurinha vai fazer parte da tua coleção lá, tá bom? Basicamente isso, segue a gente também, dá uma olhada no canal de corte, tá tudo aqui na descrição e vamos nessa. Nossa, cara, tu começou com esses esportes de, falando do grosso modo, de dar porrada nos outros, porque tu apanhava, era uma parada, eu li alguma coisa que tu apanhava na escola, e tu começou com essa parada de judô, jiu-jitsu. E a parada que você é britânico, não é isso? É, eu nasci na Inglaterra, na época meu pai tava estudando, meu pai é físico nuclear, Físico nuclear? Caralho, erado! Trazer o pai dele pro Florentino. É isso! Meu pai é semestrão, assim. E aí eu vim pra Brasil com dois anos, aí dos nove aos onze eu fui morar fora de novo, ele foi fazer um pós-doc na Califórnia, em Berkeley, aí lá, foi na época da Olimpíada, em 1984, Olimpíada de Los Angeles, então, Califórnia, né, tudo ali perto, então ali eu acho que eu comecei a me encantar mais com esporte, aí quando eu voltei pro Brasil, numa dessas trocas de escola, eu logo na primeira semana, pô, um garoto me chamou pra brigar, não sabia muito como lidar, fui pra briga, apanhei, né, eu sempre repito, né, Ricardo Paixão é o nome dele, não dá pra esquecer, tinha 13 pra 14, 13 anos, 13 anos. Já, já tá, já. Não dá pra esquecer. É, o nome... O povo já tá batendo forte, já, já tá, né? Eu me lembro de todos eles, João Luiz, Nácleo, Léo Trigo, se estiverem ouvindo aí, ó, vou atrás de vocês, hein? E eu, quando ele chegou, apertei a mão de longe, assim, pra não dar muita margem ele me agarrar aqui, senão fodeu. Mas eu passei um ano, assim, sofrendo bullying ali, e não sabia muito como lidar com aquilo, não contava pros meus pais, né, moleque, você tinha... não falava-se muito em bullying naquela época. E aí, um belo dia, eu acordo, pô, com uma Olimpíada acontecendo, meu irmão me acordando, empolgado, quando eu vou pra sala, meu pai, minha mãe, meu irmão, assistindo o professor da escolinha do meu irmão, que era o técnico da seleção brasileira, da seleção olímpica, no banco ali do Aurélio Miguel, que foi campeão. Que foda! E ele foi o único campeão naquela Olimpíada, então teve uma medalha de ouro só do judô. E o técnico do Aurélio era o professor que dava aula cinco minutos lá de casa. Aí eu vi aquilo ali, eu falei, pô, a solução dos meus problemas, né? Eu vou aprender esse tal de judô, pelo motivo menos nobre possível, vou aprender a brigar... Bom, o seu irmão já fazia? Meu irmão já fazia, meu irmão é mais novo. Menos nobre, porra nenhuma. Não, eu fui numa de me defender ali. Exato. E aí a mágica, né? Ajudou, acho que você vai ganhando autoestima ali, luta, né? Autoconfiança. Aí eu fiquei meio que amigo dessa galera. Na verdade, essa galera foi repetindo, né? Porque os mais... Os caras do bullying são normalmente os mais burros, então foram todos ficando pra trás. Mas eu acabei ficando amigo da galera toda da escola, nunca mais briguei. Aí comecei a focar em resultado, assim. Eu tinha um cara que... Geraldo tem sete medalhas olímpicas como treinador. Então, na época, ele ainda estava começando ali como treinador da seleção. E aí, duas Olimpíadas depois, né? Eu comecei... Na verdade, eu fui indo e voltamos. Eu comecei mesmo em 89. E em 96, eu fui pra minha primeira Olimpíada, ainda com o Aurélio. Era a última do Aurélio. E ainda com o Geraldo como técnico. Então, pra mim, foi a maior conquista, assim. Chegar a tempo do Geraldo ainda como técnico e do Aurélio ainda como atleta. Demorou sete anos pra você sair da escolinha e ir pra uma Olimpíada. É, eu entrei em 89. Aí, em 95, eu era júnior. Eu fui fazer uma seletiva com os adultos, meio que pra testar. Aí, quando eu vi, eu levei. Aí, eu comecei a rodar. Esse caminho, Flávio, como é que foi pra você? Porque, assim, era uma outra época. Daqui a pouco, a gente fala de como é hoje. Mas, assim, você começou a treinar em 89, você falou. É isso. Aí, tá, quem é que te descobre como é que funciona um caminho pra ir disputar uma Olimpíada? Como é que funcionava o caminho pra ir disputar uma Olimpíada? A maioria dos meus adversários da época, eu me lembro que a primeira competição que eu fiz, eu fiquei em segunda. Era um campeonato carioca de branca-laranja. E eu saí arrasado, porque do lado tava tendo a seletiva pro brasileiro do pessoal que era bom mesmo, né? O pessoal faixa roxa, marrom. E eu era faixa branca ainda. Eu falei, pô, eu não consegui nem ganhar branca-laranja. Como é que eu vou chegar ali, né? Eu já comecei muito ansioso. E o Geraldo era um cara que, né, foi... Sensei é aquele que ilumina caminhos, né? Coisa do mestre no japonês. E ele sempre, não sei, ele acreditou em mim. Talvez ele acreditasse mais em muita gente, mas comigo parecia que era especial, assim. Ele me fazia me sentir, assim, importante. Então, ele sempre falava que eu tinha que ter paciência, que a hora ia chegar. E eu treinava mais que todo mundo. Então, assim, a minha estratégia era dobrar o treino. E eu dobrava mesmo, treinava muito, assim. Era até meio patético, faixa branca, treinando mais que os faixas pretos da academia. Eu tinha um cara... Eu comecei no lugar certo. O Geraldo era técnico, depois ele foi técnico das mulheres. Então, eu, garoto, assim, com 15 anos, eu ia treinar com a seleção feminina olímpica. Aí, depois, eu ia sempre junto com ele. Eu era meio que o chaveirinho dele. Ele falava que eu era o sonho impossível, que o pessoal falava que era uma forçação de barra levar um garoto pouco graduado para o treino da seleção. Mas ele ia jogando ali, eu ia apanhando, apanhando. Aí, um dia, comecei a viajar com ele na seleção. Então, assim, comecei com o cara certo. Aí, depois, entraram outras pessoas na minha vida, né? A história do outlier ali no exílio. Você estava sempre... Eu estava num contexto de muita gente ir com o cara certo. Depois, entraram outros. Na seleção, você tem que ser convocado? Ou você... Que nem futebol, por exemplo? Ou não? Você tem que ganhar ranking? Ou coisa de gênero? Como é que era? Na minha época, mudou um pouco, né? Mas era uma época sofrida, assim, porque você fazia uma seletiva por cada competição. Então, tinham jogos pan-americanos. Tinha uma seletiva com o Brasil todo. E, no final, uma melhor de cinco. Você tinha que ganhar três vezes na final, né? Aí, depois, tinha a Mundial, a mesma coisa. Olimpíada, a mesma coisa. Isso mudou em 2005, 2006 começou a mudar. Para a Olimpíada, em 2008. Até 2004, era confronto direto. Entre os próprios brasileiros? Entre os brasileiros. Eles mudaram, porque isso passou a começar a perder um pouco o sentido. Fortalecia muito o espírito de quem... Porque era bravo. Porque você fazia... Basicamente, você definia o ano num dia. Porque, se você entrasse na seleção, você tinha o circuito europeu, pan-americano, sul-americano, mundial, Olimpíada. E, depois, eles começaram a perceber que algumas categorias iam atletas que tinham se preparado para ganhar internamente, mas não competiam bem lá fora. E, também, teve uma história que passou a vigorar um ranking olímpico, um ranking internacional, para definir quem ia para a Olimpíada. Então, eles começaram a fazer o que foi uma escolha acertada. Quem estava melhor no ranking ia para a Olimpíada. Então, isso acaba... Quem compete melhor lá fora, em teoria, vai lutar melhor na Olimpíada. Sim. Esse ranking aí, você falou que começou em 2006, mais ou menos. Começou para a Olimpíada de 2008. Estou tentando me lembrar aqui se foi 2006 ou 2007. Mas, para a Olimpíada de 2008, ele começou a valer. Não em 2008, só em 2008. Antes disso, você disputou para participar desse circuito internacional? É, todo ano tinha. Às vezes, mais de uma por ano. Entendi. E aí, você conseguiu várias vezes? Como é que foi? Cara, a primeira vez foi em 1995, que foi essa vez que eu era júnior. Fui lutar com o pessoal sênior para ver no que dava. Eu tinha ido em 94. Eu era da categoria de baixa, até 71 quilos na época. E aí, eu perdia muito peso. Um, dois. E aí, quando eu voltei, foi a primeira vez que eu lutei de faixa preta no Brasil. Eu tinha ganhado lá a faixa preta na competição, porque eu não podia lutar de marrom. E aí, eu ganhei aquela seletiva. E meio que foi uma surpresa para mim, porque eu nunca tinha ganhado o campeonato carioca. Foi meio que de repente, assim. Aí, dali, eu comecei a mudar a vida. E todo ano tinha seletiva. E era muito maneiro, né? Porque você passava metade do ano viajando. Eu adorava viajar, pô. O que teus pais falavam dessa porra? Teu pai físico... Físico o quê? Físico nuclear. Físico nuclear. Olhando o filho, que virou um atleta do judô, meio sem querer, assim. Cara, meu pai e minha mãe sempre deram a maior força para mim, para o meu irmão, para tudo, assim. A gente sempre foi bom aluno, nunca teve muito problema disso na escola. A gente sempre teve, acho que em casa, uma relação de que, pô, o problema é teu se você se der mal e mérito é seu se você se der bem, sabe? Nunca teve essa coisa de cobrança. Sempre foi muito fluido, assim. Eu até dou um exemplo para a minha mãe, aquela que se você acertasse uma pedra na janela do vizinho, ela ia dar um expor, mas ia elogiar a pontaria, sabe? Ela estava sempre... Meu mestre também, igual. Exatamente assim. E meu pai se encantou. Meu pai ia para o treino, viajava, sabe? Isso era uma coisa muito legal de atleta, porque o atleta, quando você é um atleta olímpico, você tem toda a família meio que junto. Eu tenho meus sobrinhos agora, minha filhada jogando tênis. Então, eu estou torcendo para eles crescerem, que vai ter mais ou menos o que eu tive. Então, os Jogos Pan-Americanos, a família ia, as competições principais, a Olimpíada. Então, teve uma outra vida que eu não tive, que era da minha família me acompanhando. Eu estava treinando na vila e eles lá, sabe? Então, eu acho que eu ajudei muito a unir. Minha família já é super unida, mas ainda mais. Isso eu sinto falta, assim. Você falou desse negócio da faixa preta, é um negócio que a gente que é leigo não entende muito assim. Mas, por exemplo, para disputar uma Olimpíada, qualquer campeonato grande, tem isso? Você tem que ser faixa específica? Se você não chegou nesse nível ainda, não vai? Porque, assim, eu entendo que, por exemplo, você ser faixa preta, sei lá, nos Estados Unidos, de judô, é diferente ser faixa preta no Japão? Não tem umas coisas assim? Como é que isso aí funciona? Você tem, assim, uma... Você tem que... Assim, faixa preta é legal pra caramba, mas você tem faixas pretas e faixas pretas, né? Você tem que ter no Brasil, imagina que na maioria dos países, um certificado da Confederação Brasileira ou da Confederação Americana, do país que você está. Assim, eu ganhei sem querer a faixa porque eu fui numa competição que não podia lutar de marrom. Eu acho que mundial você não pode lutar de marrom. Eu estava no mundial quando eu tinha 19, universitário, eu tive que ganhar preta ali pra lutar, que foi ótimo. Eu não precisei fazer o exame, que era chato, assim. Mas eu acho que no judô tem que treinar bastante, assim. Mas se você não for muito bom e tiver muito tempo, você também passa, assim, sabe? Entendi. Tem que fazer o exame pra conseguir. Tem o exame, tem o exame. Em São Paulo eles fazem uma competiçãozinha que você luta com uma galera que eu acho que é legal. E pagar caro. Porque normalmente o exame é caro. É uma fonte de receita das federações. Tem um pouco disso também. Mas nessa época que você estava competindo, esse tempo aí, pelo que você está falando, parece que o judô, ele era bem organizado no Brasil. É isso mesmo? Ele era um... Porque assim, não sei como é hoje. Estamos falando aqui dessa época. Ele já era um esporte organizado, que funcionava direitinho. Como é que era? Cara, a gente teve, assim, o judô, o país com mais japonês tirando do Japão é o Brasil, né? Então a gente tem uma imigração japonesa aqui fortíssima. E o judô veio do Japão, então a gente teve sempre muito sucesso no judô por conta disso. Então a gente, independentemente da organização de confederação, a gente sempre teve bons atletas aqui, porque tem muitos bons senseis japoneses. Especialmente quando a gente vai pra 20, 30 anos, né? Pra trás. Assim, a federação, quando eu era atleta, quando eu comecei a competir, a gente tinha a história da família Mamed, que era uma gestão que foi muito criticada com razão, né? Era uma coisa meio doida, assim. Mamed tinha seu estilo ali, mas era um período meio truculento ali do judô. Depois teve mudança, assim, relativamente bem gerida, a federação de judô, especialmente comparando com outras federações. Tu nunca quis fazer parte dessa porra? Cara, a gente, quando eu parei, eu fiquei um tempo ajudando a seleção como treinador de solo, que é o que eu fazia melhor. E a gente já fez algum movimento, assim, mas eu acho que entrar ali, eu não... Muita política, né? É. Eu tô sempre disposto a contribuir, assim. E eu acabei suprindo essa história no instituto, lá no Reação, que lá a gente acaba criando um lugar onde a gente tem liberdade pra fazer do nosso jeito, fazer os atletas desde a base. Então ali eu já tô satisfeito, assim. O Reação existe há quanto tempo? Essa semana fez 22 anos, 19 de fundação e 22 de existência. Porra, legal. Tô ficando velho. Foda, né? É, eu tô ligado que tu vai fazer 47, né? Caramba, essa semana. Não sei quando é que vai... Já tá passando? Tá ao vivo? Tá ao vivo. Então tem 46 aí. Então conta pra gente, então, que a gente, principalmente os esportes fora do futebol, né? A gente vê que a galera tem curiosidade e tem muita dificuldade de... Porque no futebol, as informações vêm pra você organicamente. Todo lugar tem, né? Mas de... É religião, né? Não é esporte. É, exato. Então conta pra gente como é que... O que que é o Reação? Como é que você faz? Como é que começou e tudo? Cara, o Reação, eu comecei em 2000. Eu fui pra uma... Pra Olimpíada em 96. Aí em 97, 98, 99 eu tava na seleção e em 2000 eu perdi a seletiva. Eu achei que eu ia ganhar medalha em 2000 e perdi a seletiva e fui como reserva lá pra Austrália. E a gente fica como reserva três semanas lá de esparrem, né? Então naturalmente você pensa um monte de coisa, né? Você tá ali refletindo pô, não cheguei e tal. E normalmente isso é um... Acho que tem a ver com esporte, né? Quando você sonha muito grande com uma Olimpíada você não pensa muito e se não for, né? Você não faz muito essa reflexão. Eu tive que fazer lá. E eu... Ali eu achei que eu tinha que fazer uma coisa além do judô, sabe? Eu comecei... Tava com 25 anos e falei, pô, eu tenho que fazer mais coisa. E aí quando eu voltei pro Brasil aí também eu já vou começar a filosofar aqui um pouco aqui meio Mr. Miagiano Cobra Kainiano aqui da história. Mas Kai levanta mais forte, né? Mantra da gente, né? Pô, levantar mais forte é voltar diferente, né? Com alguma coisa diferente. E eu fazia direito. Eu me formei em direito. Eu já tava mais ou menos no oitavo período mas eu já sabia que não era uma coisa que eu ia fazer não ia ser minha profissão. Então quando eu voltei pro Brasil eu resolvi fazer uma coisa que eu achasse que fosse relevante, assim. Eu já tava há alguns anos fazendo algumas ações com amigos mais pontuais de filantropia. Então a gente ia distribuir coisa na rua no Natal, fazer um evento no final do ano pra arrecadar alimento, ia no orfanato na Páscoa, essas coisas assim pontuais. Mas ali eu comecei a ver que já tava assim, puta... A gente tinha ido no Natal, a gente fazia uma carreata lá de casa, tipo uma da manhã ficava rodando a madrugada do Rio distribuindo coisa. E nesse último Natal a gente voltou pra casa e ainda tinha um monte de gente na rua, a gente não conseguiu, já tinha acabado tudo que a gente tinha pra dar. Eu, criança, neném, aquela coisa. Aí eu achei que ali já tinha parado, aquilo ali não fazia mais sentido. Falei, tem que fazer uma coisa transformadora mesmo. E aí eu voltei, eu tinha desenhado um programa de alfabetização com os amigos que nunca tinha saído do papel. E quando eu voltei eu falei, puta, eu vou tentar dar aula de judô, ver se isso aí faz alguma diferença. aí eu comecei a dar aula na Rocinha, num projeto que a universidade que eu competia tava entrando. Aí eu entrei como voluntário lá dando aula, isso em 2000, a gente tá falando de uma era pré-internet, então era um mundo mais apartado, bem mais apartado do que é hoje. E eu me lembro, assim, que eu repito isso porque eu entrei na ideia de promover inclusão social, né? Inclusão social, na minha cabeça, então, era levar quem tava na base da pirâmide social pro meu universo, né? O meu mundo tinha valor e eu ia carregar aquela garotada pra cá e levar valor pra eles. e assim que eu entrei, cara, eu vi tanta história ali dentro que eu comecei a perguntar quem era o excluído ali, né? E eu entendi que eu tava vivendo também uma inclusão social ali. A gente tá falando aí de mais de 20% da cidade que mora em favela no Rio, então eu não conhecia nenhuma, foi a primeira vez que eu entrei na Rocinha. E, assim, na época você entrava, na primeira rua você já via a molecada de fuzil, tinha um pouco daquela... Era o extensivo ali, né? Você via aquilo. Obviamente a gente tá falando de uma minoria 0,001, mas você via aquilo. Então era um contraste muito grande, assim, com a minha vida. E aí eu, dali, meus pais na época ficaram preocupados, mas você começa a se envolver com a garotada, você fala, pô, vou ficar preocupado de vir aqui à tarde enquanto eles vivem aqui. Aí você começa a entender mais o fluxo, aquilo foi ficando mais natural, foi ficando menos eu e eles pra virar mais meio que a gente ali junto. e aí nunca mais saiu da minha vida. E é, assim, é a melhor parte. A gente agora tá num spin-off, assim, uma coisa que tem a ver com o crescimento dessa ideia toda, que eu acho que vai ficar muito legal, que vai chegar onde eu sempre sonhei, que fala mais de integração. A gente tá com um projeto que... Bom, Reação, eu falo pra caramba também. Vai com vontade, cara. É melhor vocês irem pensando, eu vou falar... Vai ser foda, monólogo. Mas, enfim, mas aí o Reação foi crescendo, a gente tinha apoio da Prefeitura na época e da Universidade que eu competia. Isso acabou, a Prefeitura numa mudança de mandato, como normalmente acontece, eles acabam com o projeto antigo. Aí eu chamei um grupo de amigos, uns 40 amigos, contei qual era a ideia, escrevi uma carta bem cafona, depois eu leio, eu li na época, depois, alguns anos depois, no final fala, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, assim, bem brega. Mas aí convenci o pessoal que a ideia era a gente mudar mundos usando as metáforas do esporte. A gente não falava ainda em jornadas sócio-emocionais, mas o meu entendimento era, pô, você não precisa ser lutador pra entender que isso aqui muda a vida. E aí cada um se comprometeu a pagar um boleto mensal fixo durante 12 meses, a gente formalizou a ideia, CNPJ, passou a entrar dinheiro, contratamos um professor e um monitor, premissa que nós, fundadores, diretores, conselheiros, seríamos voluntários, mas a partir daquela ideia, daquele primeiro dinheiro, a gente ia começar a profissionalizar tudo aquilo. Aí a coisa começou a crescer pra cacete, assim. Aí tu pegou um espaço dentro da Rocinha? A gente estava na época numa associação de moradores, na Rocinha a gente já deu aula até na praia, a ideia era assim, anywhere, anytime, a gente já perdeu espaço, já deu aula em obra, hoje a gente está num espaço incrível, está dentro de um complexo esportivo que é a sede, a gente tem sete polos no Rio, tem dois em Cuiabá, dois no Rio Grande do Norte, está indo um pra BH agora. gigantesco. E é tudo filantrópico? Tudo filantrópico. Hoje tem uns 3 mil alunos, 95 colaboradores, virou meio que um... É muito organizado, a gente tem um conselho legal pra caramba, que desde 2013 ajuda a organizar a casa e vários programas além do esporte, né? Mas o esporte é só o judô ou tem vários esportes? Tem judô e jiu-jitsu, o carro-chefe é o judô, a gente agora vai dar mais força pro jiu-jitsu, que a gente tem hoje uns 10, acho que até mais, uns 15 alunos morando fora, ganhando bem, dando aula em Abu Dhabi, nos Estados Unidos. O jiu-jitsu cresceu muito, né? Cresceu de uma coisa e era bem meada também, né? Então a ideia é a gente ter uma força no jiu-jitsu também, a reação no judô é muito forte, está entre os quatro do Brasil. No último ranking ficou até em primeiro, do sub-13 ao adulto. E aí a ideia é tentar fazer algo parecido no jiu-jitsu, porque se a gente conseguir ser bem-sucedido, a gente consegue, eu acho que, internacionalizar, no sentido de fazer polos no mundo inteiro e a molecada viajar e morar fora e levar a bandeira pra fora. Então a gente está fortalecendo. Aí tem o programa de educação, o programa de bolsista, o programa de empoderamento da mulher pra gente de alguma maneira chegar na primeira infância, porque a molecada chega com quatro anos pra gente. Então quando a gente trabalha com mulheres, a gente acredita que a gente indiretamente impacta ali esse período. E tem o programa de conexão com o mercado de trabalho. Agora a gente está fazendo, por exemplo, um projeto pra gente gigante. A gente vai ajudar na capacitação de 600 pessoas e no final, junto com o Senai, em parceria com o parceiro do Reação, uma empresa de óleo e gás, a PetroRio, e no final eles contratam 300 pra plataformas que eles estão... Então a gente está começando a ampliar mais o impacto. O Reação passou de ser uma parada de judô pra uma parada mesmo de vida. É, a gente gosta de pensar, a gente tem nossos mantras lá, eu adoro mantra, por causa da história de Cobra Kai, então formar a faixa preta dentro e fora do tatame, passado não é destino e por aí vai. Inverter estatísticas, xizinho que o futuro é definido pela origem. Mas a gente, cara, acho que... É, maluco. Começa, a gente vai poetizando a história toda. Tá bom, Cobra Kai, tu gosta mais do Johnny ou do Daniel? Pô, agora depende da época, qual fase? No primeiro ou nesse, né? Primeiro, o Mr. Miyagi, né? Eu acho que é o mais legal. O que eu acho legal do Cobra Kai é que eles têm, mostram muito respeito pelo Miyagi ainda, né? É, é que o Daniel Son fica meio bobão, né? Nessa nova série, né? Eu sou o Tim Johnny, o Tim Johnny. Ele é muito bom. Eagle Fang. Ele é muito bom. Cara, então, isso que você, é, tá falando que você faz em relação, então é uma coisa que a gente já comentou aqui com outras pessoas do futebol, principalmente que assim, aqui no Brasil, eu não sei como é que é na Europa, mas nos Estados Unidos a gente sabe como é que é porque eles tratam o esporte de uma maneira muito diferente, né? E que é, que o cara vai ser atleta e ele simplesmente não tem plano B, se não der certo aquilo ali acabou, né? É uma merda. É uma merda. A formação do atleta aqui, porque os clubes e tal, se interessa em fazer um atleta de alta performance, se ele não render, acabou. Enquanto lá, é tudo atrelado com estudo e tal, tem uma parada muito diferente. E você meio que faz isso, né? Porque, quer dizer, outra coisa que eu ia te perguntar, durante esse período que você foi lutador de judô, você deu dinheiro isso, assim, dá pra viver de lutar judô? Cara, é engraçado, né? Porque, é, mudou muito, assim, eu fiquei muito tempo na seleção, eu entrei em 95 e me aposentei em 2011, então eu peguei 16 anos de histórias e transformações no esporte. Quando eu fui pra Atlanta, por exemplo, eu ganhava, eu acho que era 600 reais, era o salário da época, assim, que, assim, era marinheiro, assim, eu tinha 20 anos, 21 anos e tinha 600 reais, mas eu não tinha, assim, nenhuma intenção ou pretensão de ganhar dinheiro com esporte, era muito puro, assim, nesse lugar, era, eu quero ganhar medalha olímpica, eu quero ser campeão disso, eu não tinha nenhuma relação de posso ganhar dinheiro daqui, sabe, zero. e aí com o tempo a coisa começa a mudar, quando a gente traz a Olimpíada, o Pan-Americano pro Brasil em 2007, pô, de repente eu tive um patrocinador que eu passava na novela nas nove, tinha um intervalo que eu era um dos personagens lá da campanha, tinha prédio com a minha foto, era uma coisa bizarra pra gente, nunca, aí depois o Brasil ganha o direito, a gente fala de legado olímpico, mas a gente viveu o legado da Olimpíada muito antes dela acontecer, né, quando a gente ganha Jogos Pan-Americanos, aí teve a Olimpíada, a gente passou uma temporada, assim, aí tem um monte de, aí a gente tá falando de lei de incentivo ao esporte, que é uma revolução no esporte, né, o reação, 70% do reação vem de renúncia fiscal via lei de incentivo, a gente teve lei Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, em vez de pagar o imposto, o dinheiro vai pra vocês, né, a gente tem algumas possibilidades de buscar renúncia fiscal, né, mas a lei de incentivo ao esporte, que é uma lei federal, é a que é mais poderosa, que a gente mais, tem mais, que a gente, que mais nos apoia. Onde vem mais recursos. É, mas eu tô falando mais do lado social, mas do lado como atleta, eu passei aí uma boa temporada, assim, talvez uns, sei lá, uns oito anos, né, de 2007, não, menos assim, não, ganhei medalha em 2004, tô falando besteira, de 2003, assim, até 2011, e ganhando bem, assim, pra mim, muito bem, 50, uma coisa assim, pra gente era muito, muito bom, assim, sabe, então hoje é até um problema, porque muita gente, é, demora pra se aposentar, porque não quer perder, e de X pra zero. É. Então quando você fala do esporte no Brasil, que assim, é até uma angústia que eu tenho, eu tô tentando, de alguma maneira, fazer algo, né, nesse lugar, porque a gente não tem uma cultura de conciliar esporte com educação, né, zero. Às vezes quando eu tava comentando lá, evento, você tinha o russo, aí fala, é o engenheiro, aí vem o americano, vai lutar com fulano, que é advogado, com outro, aí você vai pro brasileiro, cara, muitas vezes não chegou a terminar o ensino médio. Então é uma, a gente tem vários medalhistas e campeões olímpicos no Brasil hoje, que não terminaram o ensino médio. Então isso é um crime, né, que todo mundo é conivente. Federações, confederações, comitê olímpico, todos nós, nós no Reação, e a gente começou, o Geraldo é old school, né, o Geraldo, o nosso técnico. A gente começou, a gente começou dentro do Reação, o Geraldo está no... É, até hoje, Geraldo agora está no Rio Grande do Norte, ele compete com a própria Sombra, já está com dois polos lá, falando que vai fazer campeão olímpico, o Geraldo é um monstro. Ele é fó. Mas a gente começou a ver que dentro do Reação, a preocupação do Olímpico era tão grande com o resultado, que a gente tem um garoto nosso, que é incrível, ganhou um pan-americano agora, quarto pan-americano que ele ganha esse final de semana, e tem uma história dura de vida, bem dura, assim, de assassinato na família, e ele tinha repetido em três anos, dois anos. Aí quando a gente viu isso, a gente falou, opa, está tudo errado. A gente começou a botar consequência. Então a gente tem um dos mantras nossos, eu falei dos mantras, tudo é mantra, mantra, jornada, indicadores, avaliação e consequência, no bom sentido, né? Aí um deles é o judô, muito mais que atleta dentro do... É muito mais que atleta, ajudou no esporte individual, muito mais que atleta, que é plano de vida, que tem que estar sempre, todo mundo tem que estudar lá. Não interessa se é seleção, se não é. E isso a gente tem que fazer em todos os lugares. A gente hoje está num projeto, a gente na pandemia fez uma campanha chamada Vencendo Juntos. Aí um... Outros atletos, começou no Reação, depois era Ipão no Corona, a gente migrou para Vencendo Juntos. Aí a gente convidou alguns atletas para participarem mais, que tinham alguma relação com projetos sociais, aí entrou o Minotauro, o Bernardinho, o Guga, a Medina, a Daiane, a Hortência, o Lars, o Grael. E a coisa cresceu, a gente fez um programa no Sport TV que até o Diogo participou, o Federer, o Kelly Slater, uma galera que essa galera foi chamando. Aí no final a gente levantou um pouco mais de 4 milhões com empresas para distribuir em cesta básica na pandemia. Aí a gente acabou aquilo, falou, putz, o que a gente vai fazer dessa ideia? Aí agora a gente está lançando esse ano agora, começou esse mês agora, na verdade, o Vencendo é um spin-off daquela ideia, todo atleta olímpico e paralímpico passar a ter acesso a um programa de educação customizado. Então a gente fez parceria com grandes grupos de educação, a gente está começando com 30 só, mas a ideia é que, para 2024, isso correndo bem, que todo atleta, tem projetos, esse não é o único que existe, mas a ideia é que seja uma política de Estado, não de governo, que isso vire, metaforicamente falando, mas que isso vire um padrão, e não quando o atleta aposenta um plano de transição de carreira, porque aí o cara está com 35 anos, parou de estudar na Ensino Fundamental 2, aí fica difícil. Então você criar uma cultura no topo do iceberg, que é o cara chegou na Seleção Olímpica ou Paralímpica e o Ivy League, o cara ganhou um programa de educação, uma bolsa. E aí ele tem, no final ainda, aí ainda é que é longa a história, mas no final a gente tem a conexão com o mercado de trabalho. Empresas parceiras, quem sabe até um draft, as empresas que apoiarem mais têm o primeiro pique. Você pega o Bruninho, por exemplo, do vôlei, o capitão, sócio emocional, ele deve ser fantástico para estar em um time. Esse cara com as habilidades cognitivas, com uma profissão escolhida, com uma boa educação, eu quero ele no meu time. Então é uma empresa que suportou para o primeiro a draftear esse cara. Então a gente está num movimento que eu acho que pode ajudar, desmistificar essa coisa do atleta burro no Brasil. Porque no final de contas, falta, eu acho que é uma transformação cultural de técnicos, de federações, de tudo. Maneiro. Cara, qual que é a importância do reação para a cena do judô no Brasil? O reação, ele... É uma história para mim, eu sou suspeito para falar, mas é muito maneiro, porque quando começou o reação, a molecada, às vezes, chegava na competição, eu brinco, eles falavam, o pessoal está olhando para a gente e falando que chegaram os favelados. Aí a brincadeira, vai lá e mete a porrada nos playboys. Para de chorar, vai fazer o teu. E aí começou a acontecer, e eu sempre imaginei no começo isso, tanto que foi uma escolha do dia, do day one, isso tem a ver com a nossa história também, o Geraldo, que também é um fundador, a gente achava que era jogar energia fora, não oferecer o caminho do alto rendimento para eles. Então, assim, a gente está falando de, na época falava assim, a gente talvez tenha sido um dos primeiros, eu não me lembro de outros, mas também não estou aqui competindo com ninguém, mas que fazia o esporte com alto rendimento, porque você pega, supostamente, em teoria, um grupo que está no campo da exclusão e o esporte de alto rendimento é excludente também, então você vai reexcluir uma. E a gente sempre acreditou na cultura da arte marcial oriental, da competição mais oriental, que aí quando você vai falar de judô, judô é caminho, judô é caminho suave. Toda arte marcial que tem o do judô tem como filosofia que o grande adversário ser vencido é você, deter o próprio conflito, olhar para dentro, o adversário que está na tua frente, ele é meramente uma pessoa que está ali para te ajudar a você se conhecer melhor, saber onde você está, para onde você pode ir. Então a gente acha que consegue desenvolver essa mentalidade da garotada e de não ficar tão frustrado quando não ganha uma competição. E a gente precisava de local heroes ali, para o moleque nosso... e não falar você é o nosso referência de medalha olímpica, mas você nasceu em Oxford. Porra, como é que eu vou... Entendeu? E quando a gente começou até atletas do reação campeão olímpica, campeões mundiais, a gente tem toda hora a gente rodando. A gente está aqui e agora tem um time que está no Peru competindo pan-americano. Daqui a pouco tem um que está indo para a Alemanha. Aí a coisa começou a acontecer. Entendi. E assim, você falou que mandou para o Mundial e tal, tudo isso, o reação que banca para a galera ir? Cara, a gente tem hoje o reação, a gente está falando assim, a gente é muito organizado e eu sou o cara mais desorganizado do mundo. Acho que a gente é o exemplo de que a gente é um grande time. A gente tem, por exemplo, tanto na... A gente tem... E eu acho que essa é a minha missão de vida, tentar ajudar a montar time bom. Entender quais são as minhas lacunas e a gente junto... E não sou só eu. A gente faz... Agora, por exemplo, a gente já preparou o Davi Moura, que foi um cara maravilhoso, foi o número um do mundo, fez a final de Mundial com o Ted Riner, já foi vice-campeão Mundial. A transição de carreira dele foi já colocando ele como presidente do nosso Reação Olímpico, porque a gente tem o Reação e agora tem o CNPJ do Reação Olímpico. Então, ele já foi preparando um sangue novo para carregar a bandeira. Então, ele agora está brilhando no Olímpico. Então, a gente vai construindo o time. Eu já nem me lembro da pergunta. Não, se vocês que financiam as viagens da galera e tal. Então, quando o atleta chega na seleção júnior ou adulto principal, ele tem tudo custeado. Então, a gente... Agora, por exemplo, a gente fez um projeto para mandar 12 para a Europa esse ano. Então, a gente está pegando uma molecada sub-18, 16, 15... E a gente quer repetir isso, porque a gente começou a achar que esse poderia ser um caminho para a gente... E a gente está agora numa fase bem de transformações. O Geraldo, ele foi para o Rio Grande do Norte. O Vitor Penalber, que foi um atleta, super atleta, foi para a Olimpíada, foi também número um do mundo. Ele entrou na equipe. A Raquel, a irmã da Rafaela também. Então, tem um time novo chegando para compor o que a gente tinha. A gente está construindo um novo organograma. E a gente começou a pensar por que a gente não pensa... Em vez de ser o que a gente é e tem sido, vamos pensar maior, vamos tentar ser... Por que não ser um Japão mesmo, sabe? Fazer... Começar a pensar. A gente tem estrutura, tem gente. Em vez de pensar em botar 2, 3 atletas na seleção e de repente ter uma medalha, vamos pensar em ter 3 medalhas na próxima Olimpíada? Vamos começar... Na próxima não vai dar tempo, mas a gente está pensando em um projeto agora para 2028 com mais pressão. Essa... Assim, você falou, vamos ser o Japão, alguma coisa assim. Existem muitos, muitos países que estão à frente da gente, no judô especificamente? Cara, o judô teve uma competição muito boa agora que a gente não tinha muito tempo. na Olimpíada, a gente estava muito pouco otimista. Duas medalhas foram um grande resultado, especialmente para o time que a gente tinha e os resultados que a gente vinha obtendo. A gente ficou muito prejudicado com a pandemia, porque os europeus estavam treinando juntos e a gente perder contato com os europeus foi muito ruim. Então, a gente... Nesses dois anos de pandemia, a gente caiu muito de rendimento e começou a ter... E a gente estava tendo resultados muito ruins. Então, as duas medalhas foram, sabe, foi uma... Não vou te chamar de sorte, mas foi muito bom. E agora a gente teve uma competição no final de semana retrasado que o Brasil foi super bem. Ficou em terceiro, eu acho que no ranking geral. Não sei se é terceiro ou segundo, mas ficou junto ali com... O Japão não participou, mas estava uma competição fortíssima. Então, eu acho que a gente está voltando e com novos nomes. Por exemplo, na minha categoria tem um garoto que é incrível, o Guilherme Schmidt, do Minas Tênis Clube. foi campeão ganhando de um monte de gente muito boa. E é um garoto com sangue nos olhos. Então, a gente começou a ver novos nomes aparecendo e medalhando. A gente teve uma transição da minha geração para a seguinte que a gente perdeu alguns anos de resultado. A gente tinha uma equipe muito forte na minha geração. Na minha e na que veio logo depois. E aí a gente teve uma entre safra ali e agora a garotada está começando a brilhar. E em que são os países? O Japão é muito forte? Japão, Rússia, Geórgia, França. Geórgia? Geórgia é fortíssima. São os países desse tamanzinho, né? É. A Geórgia até que é grandinha, mas são as ex-repúblicas soviéticas, só tem várias muito fortes, mas a Geórgia é especialmente muito forte. São povos guerreiros, então tem a cultura da luta, da guerra ali. Aí tem todas aquelas ex-repúblicas que são muito fortes. A gente brinca que a pior coisa que aconteceu para o esporte foi o desmembramento da União Soviética. Desmembrar a Rússia ali, né? Porque a gente tinha um só, agora a gente tem 15, 20, sei lá. Mas, então o Brasil está entre ali, a gente tem o Japão, número um, aí depois tem a França, número dois, aí vem logo a Rússia, Geórgia, Brasil, aí a Alemanha está voltando também, a Coreia do Sul, esses são os principais. Então a gente está relativamente bem também. Mas a gente ficou um tempo longe. A gente agora está retomando a posição que a gente normalmente... Entendi. O judô é uma modalidade que mais do medalha para o Brasil, né? É. É. Acho que se não me engano, 23. Por exemplo, a gente nunca foi campeão mundial por equipe, mas a gente foi... Sei lá, eu já fiz umas quatro, eu tenho um trauma que a gente sempre perdia nas finais, mas a gente tem umas quatro ou cinco medalhas de prata, ou seja, a gente tem muito resultado nas competições, a gente é muito homogêneo também, que é uma diferença para outros países. Você pega a Geórgia, por exemplo, a cultura mais machista, eles não têm judô feminino. E agora a Olimpíada tem a equipe mista, três homens e três mulheres. Então, eles já chegam, agora eles estão querendo desenvolver o judô feminino. Mas então tem alguns países, especialmente esses países que têm essa cultura mais machista, que são muito bons no masculino, você pega o Irã, por exemplo, e são ruins no feminino. Na última década, o feminino dominou hoje no Brasil, né? Cara, o Brasil teve uma geração poderosa, que era a geração liderada pela Sara, campeã olímpica, Rafaela, campeã olímpica, Mayra Guiarbi, campeã mundial. Aí tem Suelen, Portela, a Eriquinha. A gente teve uma geração assim de meninas fortíssima, fortíssima. 24, pô, que mico. Como é que foi? Falei 23, né? É quase 24. Corta aí. Como é que foi a sua primeira Olimpíada? Tipo assim, caraca, consegui, vou pra lá e... Você tinha o quê? 20 anos, né? 21, sei lá. Eu tinha 20, 20 pra 21. Foi uma Olimpíada muito leve pra mim, porque eu me lembro que eu fiz a seletiva com um cara chamado Renato Dagnino, um cara muito gente boa. E ele era muito gente boa a ponto de eu pensar, puta, eu acho que ele merece ganhar. Porque ele era mais velho que ele, ele tava com 27 ou 28, e na Olimpíada anterior ele tinha perdido a final pra um cara chamado Ezequiel Paraguaçu, que até ficou famoso que tem um golpe no jiu-jitsu que é o Ezequiel dele. E ele tava ganhando, ele perdeu de 2 a 1, mas assim, perdeu a última no final, e eu me lembro dessa história, de ver isso tudo. E aí, de repente, a gente treinava junto, a gente fez uma seletiva em dezembro, aí eu ganhei meu lado, ele ganhou dele, e a gente três meses depois faria uma melhor de 5. E aí a gente ficou treinando junto, a equipe toda, e o cara era assim, muito legal, sabe? E eu ficava pensando assim, pô, eu acho que o justo é ele levar, né? Porque eu tô novo, E só ia dar pra um aí. Só vai um pra competir, pra lutar. Então, assim, eu fui muito leve, assim, pra Olimpíada. Eu me lembro, a cena que eu mais me lembro daquela seletiva, que, pô, que pra mim até, até eu tô ficando velho, a gente vai ficando mais bunda mole. Mas até me lembra, me emociona, assim, porque eu me lembro de quando acabou, eu fui procurar ele, e ele tava na arquibancada aos prantos, assim, chorando, com a mão no rosto. E eu fiquei assim, cara, o que que eu fiz, sabe? Então, aquela foi uma Olimpíada, foi uma seletiva pra mim leve. E aí a Olimpíada foi muito legal, assim, eu peguei, eu fiz uma boa competição, o meu avô tinha ido pra 92, como dirigente do tênis, e ele me deu o agasalho dele. E eu prometi que eu ia dar o meu quando eu fosse pra minha Olimpíada. Só que eu, porra, tinha três anos de judô quando ele foi pra Barcelona, né? E ele me deu o agasalho que o Rogério Sampaio tinha subido no pódio olímpico. Então, era um agasalho pra mim, porra, santo, sabe? E eu fiquei com aquilo, tem que dar o agasalho pro meu avô e tem que ir pra Olimpíada antes dele morrer, né? A gente sempre... Meu avô morreu só em 2010. E aí eu ganhei o agasalho pra dar pra ele. Então, aquilo pra mim foi pra mim importante. E nessa Olimpíada, eu fiz uma Olimpíada muito legal, assim, eu lutei na terceira luta com um cara que era o grande ídolo, um dos maiores ídolos da história, que até morreu ano passado de câncer, um cara chamado Tsochi Ikokoga, que era um cara campeão olímpico, japonês, bicampeão mundial, atriz, sei lá quantas vezes. E eu tava na terceira luta com ele, de repente. Então, era assim, era o cara que eu assistia fita, sabe? Era o maior nome do judô da Olimpíada, era ele. Ele era o Ted Rinet daquela Olimpíada, sabe? E eu tava ganhando a luta até faltar um minuto, assim, sabe? Tava bem na luta pra caramba. Até hoje eu brinco, eu tenho também nessa marca aqui, eu espero que nunca saia. Dá pra ver aqui? Dá pra ver, dá pra ver. Eu fui pegar o estrangulamento, ele deu uma mordida. Eu achei... Aí na hora sangrou, eu mostrei pro juiz, eu não ia pegar, né? Mas tava lá, ele... Então, eu guardo com maior orgulho isso aqui, porque assim... Pô, mas pode isso? É, mas eu acho que não ia pegar, não. Mas tava uma luta dura, assim. Tava bem na luta. Tanto que depois eu me lembro que o coreano, que depois foi até campeão mundial, veio perguntar pra mim como é que eu tinha feito pra lutar com ele. Mas no final eu tomei um impom dele. Então eu tô tirando essa onda, mas no final foi pro saco. Mas até faltar um minuto, eu tava muito bem na luta. Aí depois eu... Bom, no final eu fiz cinco lutas e fiquei em sétimo. Mas, pô, voltei, foi muito legal a Olimpíada. Me lembro da história, da experiência. E dizem que foi uma Olimpíada muito ruim, né? Porque tinha sido um ano, quatro anos depois da Olimpíada de Barcelona, que teve o Dream Team. Então teve... Quando o basquete, Jordan, Magic Jones, Larry Bird, aquela galera toda vai num lugar espetacular, né? Aquela música Amigos para Sempre. Foi uma Olimpíada muito poderosa. E Atlanta foi uma Olimpíada meio improvisada, assim, que dizem. Pra mim foi incrível, mas a gente tava num lugar meio que já existia. Mas eu, pô, eu adorei, cara. Eu achei assim... Ali eu falei, puta, eu quero outra, sabe? Eu achei que eu ia pra próxima, né? Em 2000. Aí eu acabei perdendo, só fui pra Olimpíada de novo em 2004. E, pô, a Olimpíada, tu diria que é a competição mais almejada de um judoca? Sem dúvida, cara. Marca mundial. Pô, nem compara. É. Nem compara. Olimpíada é uma mágica. Eu me lembro que o... O Aurélio me falava, cara, tem coisas que só acontecem na Olimpíada. Então, não existe essa coisa que qualquer... É uma competição diferente. Tem uma magia ali. E eu me lembro dele falar isso, ele ia pegar na terceira luta de Atlanta um cara que ganhava dele, um cara que o jogo não batia. Aí o cara foi lutar com o cara das Ilhas Maurícias, que não tem nenhuma tradição, né? E o cara batendo, o canadense, que era um canadense, batendo no cara das Ilhas Maurícias, jogando de tudo que é jeito, mas o cara não caiu de pão. Vazari, dois Ilkôs, na época tinha coca. Aí faltando, sei lá, um minuto, deu um contra-golpe no canadense, jogou o canadense de pão. Aí eu me lembrei do que o Aurélio falou, né? Tem coisas que só acontecem na Olimpíada. O Aurélio passou, ganhou fácil, depois ele foi ganhar a medalha. Então, uma Olimpíada é uma... É um dia só. Judô... Até... Uma vez eu encontrei a Sheldon numa competição e estava falando sobre isso. Pô, é uma noite que a gente precisa para dormir bem, né? Eu virei a minha noite na minha Olimpíada que eu ganhei medalha. E você tem um dia só de competição, né? Ou seja, tudo acontece ali. Eu já vi, por exemplo, a Van Nishy na Olimpíada de 2004. Foi 2004? Ou foi 2000, não me lembro. Mas ela tinha sido campeã dos Jogos Pan-Americanos super bem. Ela perdeu, sei lá, em 30 segundos ela tomou um impão e acabou o sonho dela. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Então, é uma pressão assim... Então, eu tinha um combinado, digamos, psicológico que nada do que tinha acontecido antes importava. E, na real, se você está relativamente bem treinado, é como você entra para lutar ali, sabe? Essa coisa de... Claro que é melhor ter dormido, mas não... Sabe? Eu acho que é o espírito ali na hora. Você falou desse sentimento que você tem no dia anterior. Ele se repetiu até o fim, cara? Cara, assim... Eu tive um último ano... Eu fiquei quase um mês lá com antibiótico na veia. E ali eu fui acabando, assim. Aí eu tive o convite para trabalhar na TV, eu tinha que decidir, eu falei, puta... E o cara que estava disputando a vaga comigo, o meu amicíssimo, o Leandro Guilheiro, ele estava em primeiro no ranking mundial quando eu saí desses sete meses. Aí eu passei a depender dele se machucar para ir para a Olimpíada. E não tinha nenhuma motivação, né? Quando você não é amigo, você não tem. Imagina amigo, né? É, você não quer que o cara se machuque, caralho. Aí eu troquei de vida. Mas eu tive no final de 2010, eu tive um ano muito legal porque eu sabia que eu estava chegando no final e eu tinha tomado um pé na bunda de uma namorada. Aí eu fiquei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu falei, pô, vou treinar, né? E aí eu voltei, eu estava um tempo sem resultados legais, eu voltei a treinar e tive grandes resultados e um ano maravilhoso. E fiz uma coisa que eu sempre tinha tido vontade. Eu viajava e não voltava. Eu ficava lá uns três, quatro dias, uma semana conhecendo o país. Então eu conheci vários lugares muito legais assim. Então eu lutei leve assim. Depois eu fiquei pensando, não devia ter namorado quando eu competia porque eu tinha a coisa de voltar para casa, né? Esse ano eu não tinha mais a vontade, eu não precisava voltar. Eu treinava, domingo era dia de treino, sábado, tudo era dia de treino. Então eu tive uma despedida assim, saudável. Não tem muito essa coisa de olhar para trás. Tem um monte de amigo meu que vive no passado até hoje, né? Os caras com 40 e poucos anos. Fala, porra. É comum, né? Porque é muito legal. Competei é uma parada muito foda, né? A competição da vida pode ser difícil para muita gente, né? E tu sente esse mesmo tesão em ver a galera do Reação competindo para você como se fosse uma realização também? Sinto. Eu acho que a dificuldade da galera que para é transferir o propósito, o sonho para um outro lugar, né? Que é difícil, né? Você tem a morte em vida do atleta, né? Você sonha desde criança em ir para uma Olimpíada. Aí de repente você consegue chegar na Seleção, Olimpíada, passa a viajar o mundo. Aí de repente tudo aquilo vai embora de uma hora para outra, né? É, e você tem tipo 30 e poucos anos. Você não tem 70, né? Exatamente. E aí o grande desafio nosso no Reação é construir esse projeto de vida pós-vida atlética desde bem antes, né? Desde que ele tem 13, 14, 15 anos. Olhar além do judô, né? Mas eu eu não sei, eu estou falando tanto eu esqueço as perguntas que ele está fora. Não, eu tinha tentado se para você, se você se vê realizado. Ah, vejo, vejo. Mas eu me vejo realizado em várias coisas, assim. Realizado não, né? Porque senão eu ia parar, mas eu me vejo, eu sou muito, eu gosto de estar o tempo inteiro em movimento, assim, sabe? Talvez seja uma fuga do tempo, né? Parece que quando você está fazendo muita coisa o tempo não está passando, né? Você está fingindo que... É que você continua envolvido com o esporte intimamente, né? Só. Com o Reação. Você está lá, vamos lá, praticamente no dia a dia de novos atletas e uma galera que tem potencial fodido, que já é campeã de uma porrada de coisa, que compete em vários lugares. Então, assim, eu imagino, se eu estivesse no teu lugar, eu ia me sentir de certa forma como se eu tivesse ainda o friozinho de ver um atleta que começou com você, que nasceu lá dentro do Reação e você vê aquele cara competindo, deve ser uma sensação fodida também. Não, e tem uma outra sensação que para mim é muito gratificante, que é ver os nossos alunos, né? Por exemplo, a boa parte do Reação hoje é de ex-alunos, hoje funcionários do Reação. Um dos cargos mais importantes do Reação que é o coordenador do programa Faixa Preta, que tem essa jornada socioemocional dentro do tatame, é o Cristiano, que foi meu aluno desde a Faixa Branca, Faixa Preta, formado na faculdade, da família, é o primeiro, ele conta essa história, ele é o primeiro que passou do ensino médio, ninguém tinha chegado no ensino médio, ele chegou na faculdade, hoje ele é o coordenador, então você vê eles fazendo o que a gente fazia com os outros, eu gosto muito dessa, de ver essa, essa engrenagem, e eu estou em vários projetos também hoje, eu estou com um problema, quem sofre é a namorada, porque eu estou toda hora inventando coisas, a gente está em um projeto hoje que eu acho que pode ser gigante, que é um projeto que a gente, que aí é um negócio com viagem social, que é uma novidade na minha vida, a gente entra em escolas com currículos, educação esporte, com currículos multimodalidade no contraturno e com currículo da educação física, a gente nunca teve um currículo consolidado, a gente tem premissas lá da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, mas não tem um currículo estabelecido, então a gente desenvolveu currículos com app, com audiovisual, com essa jornada associando os valores às metáforas do esporte que provocam reflexões e dali aulas, e para cada criança de escola privada a gente entra em uma criança de projeto social, então a gente vai fazendo esse movimento de integração via app presencialmente, por exemplo, a gente tem o semestre da coragem, então eles constroem o conquisto e depois compartilham coragem, e nesse episódio, dependendo da modalidade, digamos que seja do caso de judô, a gente faz uma competição que a gente mistura o aluno da Eleva, da Évno, da Vida de São Paulo, a gente não está na Eleva, mas escolégios de alto padrão com crianças da Rocinha, da Cidade de Deus, eles juntos enfrentam um desafio, e quebramos aquele paradigma de responsabilidade social é levar o brinquedo velho, o agasalho velho e ver o pobre como inferior, e em contrapartida, o pobre, que é uma condição, enfim, não vê o rico como playboyzinho, como inimigo, um depende do outro para vencer, o esporte tem essa força, e isso está crescendo para caramba, a gente está esse ano já com 80 operações, é o primeiro ano de operação. São ideias que saem da tua cabeça, cara? É, mas eu tenho sempre com gente, a gente tem sempre os malucos que acompanham. Cara, isso é muito maneiro. Eu acho que isso aí, cara, é uma... Você transforma a dor para caralho. E tudo é um app, então você tem a jornada tanto do pai, do professor e do aluno, e do mantenedor, quando a gente fala da escola, e a coisa, cara, eu acho que vai ser, assim, vai ser, está aparecendo, a gente teve, bom, teve investimento, teve uma galera que entrou acreditando na história, é um negócio com esse viés. A gente criou uma... Porque a reação hoje, a gente está falando de 8 milhões de anos que a gente tem que captar todo ano. A gente vai fazer um jantar em Miami agora no meio do ano, e faz um jantar aqui, como é que a gente escala isso? Como é que a gente se entuplica? Não vai conseguir. Então é um impacto muito poderoso, mas mais pontual. Com esse modelo de economics, desse novo negócio, que é um negócio que eu chamo de projeto social, mas não é, é um negócio, mas que tem a parte social, que eu estou muito focado nesse impacto. Você ganha sustentabilidade nessa escala. E aí a gente já tem, sabe, a gente já está empolgadíssimo. A gente tem 80 operações de escola privada, e temos que ter 80 de projetos sociais. Então tudo isso está acontecendo esse ano. Aí a gente vai fazendo os matches. E aí você precisa mesmo de um time competente para gerir isso tudo aí, porque o troço está ficando gigante demais. Mas a gente tem, cara, a gente tem uma galera boa, graças a Deus. Porque se não, porque eu sou o cara, você está vendo isso aqui, eu tenho o defeito de, eu acho que a criatividade normalmente não conversa com a execução. Então eu sou um cara mais, eu tenho um braço direito que é o Nando, o Luciano, que hoje está presidente do Reação, era eu, agora é ele, a gente sempre esteve junto. Ele é um cara econômico, economista, financeiro, e tem um time lá também, a Visagem, que é um projeto, que é um pessoal maravilhoso, de consultoria, planejamento, eles entram em empresa, eles são sócios e são voluntários no Reação. Então tem uma galera boa. Depois que tu parou de competir, tu continuou treinando ou tu parou total? Cara, eu continuo, mas estou sofrendo assim. Tu continuou, significa que tu treina hoje? Eu treino, eu faço um monte de coisa assim, eu faço kite, e eles são grandes, o pessoal está forte, e eles provocam também, eu tenho que estar minimamente treinado. Então, eu estou, há um tempo, no final do ano passado eu resolvi que eu ia voltar, aí eu falava para eles que eu ia pegar todo mundo, que isso e aquilo, e aí eu masquei o joelho, aí eu fiquei quatro meses parado, e agora eu estou tentando voltar. Só que o problema da velhice é que quanto mais tempo você para, mais tempo você demora para recuperar, mas eu estou me esforçando, estou nadando direto, eu estou treinando todo dia, seis vezes por semana, ou malho, ou nada, ou corro, e duas vezes por enquanto de judô ou jiu-jitsu, mas eu estou ruim. Cara, e como é que foi o caminho para você ir para a TV? Porque é bem diferente, de tudo aí que você fazia. Cara, foi meio que um susto também, eu, eu, eu comecei, tentar lembrar lá de trás, em 2005, eu tinha ganhado medalha em 2004, em 2005 eu me machiquei, e teve um mundial no Egito, eu estava bem chateado que eu não estava indo, e me chamaram para comentar lá no Sport TV, e aí eu fui comentar, e eu comentei a primeira medalha de ouro do Brasil, que foi com o João Derli, e depois a medalha de bronze do Luciano Corrêa, que são dois dos meus melhores amigos do judô da minha vida. Então, de alguma maneira, sabe, fazer parte da trilha sonora deles, sabe, eu achei muito legal, assim. E aí, quando eu não ganhava, quando eu não estava na seleção, ou por perder, ou por estar machucado, eu comecei a ser chamado, eu comecei a gostar. Aí, um dia, dois malucos lá do Sport TV, o Marinho e a Anaísa, me chamaram para fazer o piloto de um programa de luta, chamado Sensei, que o diretor, na época, Emanuel, ele falou que queria, faz um piloto, mas se você puder trazer alguém que não tenha uma imagem muito ligada à luta, que seja um pouco mais suave ali, talvez tenha mais chance de passar. Aí, eles fizeram esse piloto comigo. Você queria fazer um programa de luta sem alguém de luta? É que a gente está falando de uma época que era o Vale Tudo ainda. Então, ainda tinha um preconceito maior. Tinha um preconceito maior. Eu tinha preconceito, inclusive. E aí, eu fiz, passou e entrou. Aí, de repente, eu comecei a conciliar a vida de atleta com um programa semanal. E eu fui achando legal. E aí, depois eu parei, mas ia comentar. Aí, na véspera da minha aposentadoria, o Tande conversou comigo, na época o João Pedro, a Rosane, que eram da Globo, para eu fazer uns pilotos num programa, pode falar nome assim? Claro. Num programa chamado Corujão, que era um programa na madrugada da Globo. Era na Globo, era na Globo, que o Tande apresentava. O Tande é para o Esporte Espetacular. Aí, eu fui assim, beleza, uma experiência aqui, vai ser divertido. Aí, fiz o primeiro, depois fiz o segundo, aí fiz um terceiro. E eu estava naquela fase da minha lesão, no joelho, que eu falei que eu tive um tempão parado. eu estava indo para a China e para o Japão competir, isso em dezembro. Aí, o pessoal me chamou e falou, Flávio, a gente te aprovou, a gente quer que seja você. Só que eu preciso dessa resposta até dia 30, sei lá, a volta da tua viagem. Aí, eu fui para a viagem com isso na cabeça. E eu estava muito ruim de judô, assim, de físico. Eu não estava conseguindo competir, estava muito mal fisicamente. E eu me lembro que eu fui lutar na China, eu estava lutando com um coreano, que eu estava ganhando fácil do cara, jogado de vazário, o cara tinha um braço de borracha, eu pegava, ele não batia e tal. Eu sei que faltando uns dois minutos para a luta, eu estava vendo seis coreanos na minha frente, sabe? Estava morto, o cara me jogou, perdi a luta e deitei no chão, assim, eu me lembro que um amigão meu, o Léo Leite, estava comigo, aí o Jun, o técnico, olhou para mim, quando ele me viu, ele falou, não sai daqui, eu vou chamar um médico. Aí eu fiquei pensando ali naquele momento, pô, eu devo estar numa situação lastimável aqui, que eu estava deitado, o dia está branco, pálido, aí ali eu falei, cara, corujão, vou voltar e vou, chega. E estava aquela situação de, pô, tinha que torcer para o Leandro se machucar para ir no lugar dele, eu não estava com, perdi toda a motivação. Aí voltei e comecei, aí fiquei lá, sei lá, um tempão, né? E aí fui vindo, aí lá eu fiz um monte de coisa legal, assim, o Criança Esperança, que eu achava super legal, com o Lázaro, com a Dira e com a Leandra Leal no começo, foi uma experiência muito maneira, cheguei a apresentar o Esporte Espetacular, foi divertido. Cheguei a fazer curso de teatro, porque, pô, umas maluquices assim que eu fui tentando fazer, eu me senti que nem no judô, comecei com 14 anos tarde, eu comecei na TV tarde, então tinha todo aquele ambiente que é natural, de você ver muita gente olhando e falar, puta, o que esse cara está fazendo aqui? Esse lugar podia ser meu também, né? É, e aí tinha que entender e ao mesmo tempo eu tinha que, fazer jus, né? Pelo menos em esforço, né? Pra, não sei, de alguma maneira melhorar, assim. Entendi. Porra, e o Jiu Jitsu? Quando é que o Jiu Jitsu entra na tua vida, cara? Cara, eu sempre tive o Geraldo, meu técnico, que era muito bom de chão, então a gente sempre treinava chão e eu era bom de chão, assim. E aí um belo dia, a gente teve uma competição, eu tinha 16 anos, né? Eu tinha pouco tempo de judô, mas já estava começando a me destacar, acho que era faixa roxa, se não me engano, 16 para 17. A gente foi lutar uma competição e era uma competição amistosa ali na Barra, onde eu cresci, e afinal foi a gente e um clube ali do lado, Marapendi e Axe na época. E aí eu fui lutar uma luta com um professor da Axe, que era o Paulo Caruso, que era um professor de Jiu Jitsu, super campeão, bem mais velho que eu, devia ter uns 20 e tanto, 28, 29, eu tinha 16 para 17. E eu segurei no kimono dele, dei um golpe nele e joguei de pom. Ele era faixa preta de judô também. E eu saí ali me achando, pô, bem do cara e tal. Aí no dia seguinte, ele foi com o time dele na academia nossa treinar. E ele era super gente boa e treinou comigo e me bateu pra caramba no chão. Aí eu falei, caramba. E ele não foi nem um pouco se vingar, ele tinha mais do que fazer. Aí eu resolvi que eu, no dia seguinte, ia na academia dele. Aí eu comecei a treinar com ele também e ele virou meu preparador físico. E ali eu meio que fecho o meu time principal, né? Muita gente passou na minha vida, Deluca, Medi, muita gente, Mentel. Mas o Paulo e o Geraldo passam, o Flavinho, vou falar que não vou esquecer um monte de gente. Mas o Paulo e o Geraldo passam a ser os dois pontos de apoio principais meus. Aí o Paulo entra na preparação física e em todo o suporte da parte de chão. E o Paulo era maluco assim, que nem eu. A gente treinava tipo, hoje em dia é uma estupidez, mas a gente treinava durante muito tempo, a gente treinava tipo 6, 7 horas só na parte da manhã, mais duas. Era uma coisa de maluca, a gente chegava lá 7 da manhã e ficava até as duas treinando, uma hora de areia, uma hora de ginástica artística, uma hora e meia de musculação, uma hora e meia de treino técnico, uma hora de natação. Era uma coisa de maluca. Mala de artística? Ele falava que para ganhar salto na cama elástica, para se prender a lidar com barra, corda. Era um treino de psicopata, porque era uma época que a cultura era quanto mais melhor. Você via os atletas parando com 21 anos na natação. A cultura não era só aqui, era mundial. Você via uma expectativa de vida de atleta muito menor. Hoje teve cara que bateu o recorde de 135 anos na piscina. Depois a gente migra, a gente vai mudando, vai entrando uma ciência mais evoluída. E o jiu-jitsu te ajudou nas tuas competições de judô? Ah, beleza. Cara, eu tomei muito café hoje. Estava lá no evento tomando café. Ah, relaxa. Eu tinha um outro cara muito importante na minha vida, o Pedro Gamma Filho. Quando eu voltei da Olimpíada, a primeira coisa que eu fiz... O Gamma Filho da faculdade? É, exatamente. Pedro é queridíssimo, super apoiador do judô. Ele teve um câncer terminal e até quando eu voltei da Olimpíada, eu me lembro, foi um momento bonito. A gente foi direto para a casa dele para mostrar a medalha para ele. Ele morreu um pouco tempo depois. E ele adorava jiu-jitsu também. Então eu entrei em umas competições garoto por causa dele e do Paulo. E eu ganhei bem as competições. Então foi uma experiência muito boa. Mas ao mesmo tempo, eu lutei um estadual e brasileiro. Na época não tinha mundial. De faixa roxa na época. Depois eu entendi que se eu continuasse lutando, eu ia perder... Primeiro eu entrei na seleção logo depois. Eu entrei e fiz isso antes de entrar na seleção principal. Eu ia perder a relação de ser a Suíça. O judô, a gente era a Suíça. A gente podia treinar em todo lugar e todo mundo vinha treinar com a gente. Se você escolhesse uma bandeira, se você virasse adversário, você fechava a porta. Então eu tive o privilégio de treinar com todos os caras. Na época o jiu-jitsu era basicamente Rio de Janeiro, não tinha nem São Paulo, todo mundo estava lá. Então todo mundo treinava junto com a gente. E o Paulo foi talvez o primeiro cara referência na preparação física. Então a gente treinava o Minotauro, o Notoro, o Vitor Belfort, o Amaury, o Biteti, o Murilo Bustávio. Todo mundo no mesmo lugar. Aí o nosso time lá, o Shaolin. A gente teve uma... Então acho que isso me ajudou muito também. E eu tinha mais habilidade. Eu acho que tinha mais fácil. Fácil, mais fácil. É que tem as coisas de regra que a gente que é leigo não entende muito, né? Mas eu nunca entendi no judô. Vai para o chão. Aí tem o tempo que fica no chão. Tem a hora que o juiz manda subir. Qual que é o critério? Normalmente não é muito chão o judô, né? O jiu-jitsu que é mais chão. Mas tem. Assim, tecnicamente, as lutas são parentes muito próximas, né? A história começa com... A arte marcial no Japão, na época dos samurais, enfim. Era chamada de jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu, jiu-jitsu. Era como genericamente as artes marciais eram chamadas. Aí em 1882, o Jigoro Kano, que é o fundador do judô, ele resolve... A gente está falando seis anos depois de oficialmente serem extintos do Japão, na era Meiji, pelo imperador Meiji e os samurais. Ele resolve seguir um caminho contrário ao que era feito no Japão na época. Tem uma ocidentalização meio que forçada ali do Japão nesse movimento, né? A gente está... Eu começo... Pode ir falando aqui? Pode, pode. Meio professoral. Mas, enquanto o Japão importa a cultura do Ocidente, a ideia é que eles se desenvolvessem rapidamente para não serem uma China, e dá certo que eles ganham lá a guerra com a Rússia no início do século XIX, no início do século XX, eles precisam se desenvolver, eles estavam 200 anos fechados para o mundo, aí tem aquela abertura forçada dos portos com os americanos, eles abrem os portos e eles percebem que se eles não correrem, os samurais com as espadas e todas as técnicas, eles apanham dos americanos com arma de fogo. E aí o Jigoro Kano resolve fazer o caminho inverso. Ele faz uma arte marcial que ele resolve chamar de judô, que é muda da arte suave para caminho suave, já na nomenclatura, mostrando que a ideia era que era uma arte marcial que transcendesse o tatame, que formasse cidadãos. A ideia era essa, numa cultura que ele chama de jita-kyo-ei, benefício e prosperidade mútua, e ele ia exportar o Japão para o mundo, o melhor do Japão. E aí começa a história do Japão. E o jiu-jitsu, ele foi criando outras linhas nesse período. Mas o jiu-jitsu brasileiro acontece no início do século quando um dos discípulos do Jigoro Kano, um cara chamado Kondi Koma, vem para o Brasil e começa a ensinar para a família Grace, o Gastão Grace, o tal judô barra jiu-jitsu. O judô era muito pouco conhecido no mundo. Então a arte marcial o pessoal chamava de jiu-jitsu. Isso é o que a gente acha. Muita gente acha que o Kondi Koma, como fazia lutas por dinheiro, isso era proibido pela Kodokan, ele permitia que o associassem ao jiu-jitsu, que no fundo era muito parecido. E aí a família Grace se desenvolve muito com uma regra diferente da do judô. O judô, quando você cai no chão, você tem que pegar rápido. Se você não pegar rápido, você volta em pé. O jiu-jitsu, quando você cai no chão, não para de finalizar. Finalizar, chave de braço ou estrangulamento. Não tem chave de perna. Chave de pé no jiu-jitsu tem. Então quando você está no judô, você caiu no chão, não finalizou rápido, o juiz manda voltar em pé. O Jigoro Kano achava a luta em pé mais plástica. Então ele queria ter mais tempo de luta em pé. E no jiu-jitsu não tem essa regra. Se você cai no chão, a luta continua no chão até o final. Então você naturalmente se desenvolve mais no chão. Então essa é mais ou menos a diferença. Mas tecnicamente são parecidas. E na nossa cultura no reação, dentro daqueles mantras, a gente tem um que é bom em pé, bom no chão e bom na transição. A gente tem uma jornada, ênfase em chão num dia, ênfase em pé no outro, ênfase em transição depois. A gente tem uma cultura de tentar fazer um atleta completo lá. Embora a regra, em cada uma das modalidades, force a barra do atleta de jiu-jitsu ser ruim em pé e do judô ser ruim no chão. A gente tem que lutar contra isso. É a nossa ideia. É bom em cima e embaixo. Eu acredito nisso. E isso me ajudou muito. Esse garoto que eu falei, o Schmidt, que ganhou agora a competição lá fora, ele é bom em tudo. Ele está no caminho que eu acho que é o caminho de um sucesso mais legal. O Brasil tem um histórico em luta muito, muito poderoso. Porque a gente está falando de judô, mas no jiu-jitsu a gente teve muitos campeões mundiais. E no MMA, o Brasil mudou o meta do MMA em diversos momentos com seus atletas. Porque antes era, quando começou lá, o jiu-jitsu primeiro que ganhou foi o... O Royce, o Royce. Royce Grace ganhou primeiro lá. Ele com 70 quilos contra os malucos de 120, porque não tinha bagulho de peso. Umas lutas meio assustadoras nessa época. Era freak show, né? Era peso pesado. E aí veio os americanos com wrestling, que era só botar para o chão. Aí a luta era só no chão. O Brasil começou a ganhar tudo, porque a gente é jiu-jitsu, então dominava. Aí falou, não, então agora vamos se defender de queda e vamos ficar só em cima. E aí a gente veio com o do Liotto, o Vitor Belfort, o Wanderlei Silva, o Anderson Silva, que comia todo mundo na porrada também. Era impressionante, né? O Brasil tem uma tradição muito forte com luta, né? Eu acho que tem a história da cultura, né? Eu acho que essa coisa do cara ser brigador, né? Você pega um Aldo, Davi, do Zé Aldo. Pô, o cara cresceu, porra, em condições adversas, né? O Aldo tem cara de, meu irmão, sai de perto de mim. A cara dele já comendo... Mexe comigo, não. Mas houve uma evolução, uma mudança muito grande. De quando o Royce começa, as competições eram lutas contra lutas. E a gente viveu. Eu cresci no Rio de Janeiro, que era uma terra, era um faroeste. Eu cresci num ambiente que, porra, toda festa que a gente tinha tinha briga no final. Eu brinco que o MMA, ele trouxe paz. Porque o valentão, se você é valentão, você vai lá e faz uma luta. No MMA, no octagon, você vai lá fazer uma luta profissionalmente. Mas a gente não tinha esse espaço. Então, os caras mostravam essa valentia na boática. Era bizarro. A gente, assim, o Rio de Janeiro era muito... Aí começou a morrer um ou outro. Começou a ter alguns episódios, assim, que marcaram a minha juventude ali. O fulano foi assassinado. Aí eu acho que, com o MMA também, isso começou a mudar. Mas eu acho que o... Acho não. No começo, a gente tinha modalidade contra modalidade. Cada um defendia a sua bandeira. E era quase um sacrilégio de você treinar a luta do outro. Porque você queria mostrar que a tua era melhor. Então, quando você vê o Royce, quando ele chega lá no UFC, ele prova que quem não sabe chão vai perder. O cara do wrestling, por melhor que seja para colocar para baixo, o objetivo do wrestling é botar você de costas no chão. Você botou o cara de jiu-jitsu no chão ou, eventualmente, o cara de judô. O judô, a gente não teve muito representante. Até porque, normalmente, nem pode. Quando você coloca o cara de costas no chão no wrestling, é como se ele tivesse vencido a luta. Então, ele treinou para isso. Só que no jiu-jitsu, se você está de costas no chão, na guarda, você pega o braço, você pega o triângulo, você pega um monte de coisa. Então, os caras do jiu-jitsu eram faixas brancas ali. Aí, pegou o Royce, que dominava a arte suave e ele atropelou todo mundo. Então, a família Grace tirou muita onda. Porque eles mostraram para o mundo que quem não treinar essa nossa arte marcial aqui não vai se dar bem. Aí, todo mundo passa a treinar. E, depois de um tempo, os strikers começam a mostrar que quem não soubesse trocar também não adianta, porque não vai conseguir me colocar para baixo. Aí, todo mundo... Então, hoje, é um mix martial arts mesmo, que até no Brasil começa culturalmente a ideia vem do... Quer dizer, talvez o primeiro cara assim... Você vê que eu estou exagerando. O Halls Grace, falecido em um acidente de voo livre, ele já era esse cara que fazia várias artes marciais. Mas, assim, mais contemporâneo, o Marco Ruas, ele era assim. se você me chuta e me soca, eu te agarro. Se você me agarra, eu te chuto e te soca. Então, era uma cultura... E ele era esse primeiro cara que tinha desafio da luta livre com o jiu-jitsu. Eu cresci numa cidade muito louca nesse sentido. O jiu-jitsu chegou a participar de alguma porra assim? Sempre fui tranquilo. Eu te quero, para não falar, teve uma briga assim de infância... De infância não, quando tinha uns 18 anos, num carnaval. Mas foi a única vez, assim, que foi meio que quase que... Eu chamaria de legítima defesa, assim. Mas a gente era muito... A gente era suíça, porque a gente não tomava partido. O jiu-jitsu tem uma coisa de não poder brigar fora. E o jiu-jitsu, na época, era mais... Não tinha esse ambiente, né? Hoje, o jiu-jitsu mudou muito. O jiu-jitsu tem competição pra caramba. Civilizou muito, né? Hoje, não tem nada a ver com aquela época. No tempo que você estava, que você viajou e conheceu... Você conheceu muito japonês, eu imagino, né? Ele ficava embolado que o Brasil no jiu-jitsu era insano, assim? Cara, eu acho que... Porque a gente modificou o jiu-jitsu deles, né? Essa que é a verdade, né? Virou o Brazilian jiu-jitsu, né? Eles têm lá uma arte marcial chamada Kozenjudo, que é uma... Antes da Segunda Guerra, você tinha isso espalhado por todas as universidades no Japão, que era um judô parecido com o jiu-jitsu, porque, quando ia ao chão, não parava. Então, acaba que todo mundo ficava mais... Kozenjudo é da parte do... É o pessoal que está na universidade, no científico, que agora é segundo grau, sei lá, né? Então, o pessoal treinava... Esse grupo era muito bom de chão. Aí, quando tem a Segunda Guerra, aí você tem uma intervenção americana lá, eles proíbem todas as artes marciais acontecerem nesse tipo de ambiente. Então, eles dão um passo pra trás muito grande no Kozenjudo, depois só as sete universidades imperiais, Tóquio, que oito tem algumas, elas fazem o Kozenjudo. Então, ele ficou muito pequeno dentro do Japão. Esse pessoal faz mais chão. Mas, de uns anos pra cá, a gente está vendo uma mudança grande, assim. A gente viu... Agora, por exemplo, quem estava aqui há duas semanas, e até ajudei a organizar o treino com o nosso time lá, estava o Ted Riner, pô, dez vezes campeão mundial, quatro, cinco medalhas olímpicas, veio treinar e pediu pra treinar jiu-jitsu aqui no Rio. A seleção japonesa já veio aqui. A gente teve uma mudança grande de um cara que foi um grande ídolo do esporte japonês, o Inoue, né? Que foi campeão olímpico em 2000. Quando ele assume a seleção japonesa, em 2004, eles fizeram uma medalha de ouro só, com uma judoca feminina. Foi um resultado, assim, pra eles, quase de harakiri. Muito ruim. Embora tenham ganhado outras medalhas, mas foi uma de ouro. Nessa última, eles ganharam nove, por exemplo. Cara, nove de ouro. Nove de ouro 14 categorias. Bizarro. Bizarro. E aí o Inoue, quando entra, ele resolve, ele bota, veste as sandálias da humildade e ele leva o Japão pra ir treinar sambão na Rússia, pra treinar o wrestling mongol na Mongólia e pra treinar jiu-jitsu no Rio, no Brasil. Então, assim, hoje... Caraca, na moral, os caras do jiu-jitsu, os japoneses vieram treinar jiu-jitsu com a gente, isso é muito foda. Os caras têm... E hoje, acho que o mundo inteiro tem jiu-jitsu. Eu fui pros Estados Unidos agora no começo do ano. Eu fiz uns seminários, eu poderia ter feito muito mais, porque a demanda do jiu-jitsu, assim, de gente encantada, é, assim, é um dos esportes que realmente mais crescem de artes marciais no mundo. Isso não foi o que mais cresce. Eu não tenho dados, mas é impressionante. Cara, eu acho que hoje em dia desburocratizou muito a entrada de esporte na Olimpíada, né? Então, talvez seja mais fácil isso acontecer, mas tem um outro concorrente que é um primo do jiu-jitsu que também pode ser um candidato futuro que é o grappling, né? Que os Estados Unidos é muito bom. A gente tem um cara lá que é o Gordon Ryan, que é um cara mais fanfa, assim, mas que é muito bom. E eles são muito bons. Então, o jiu-jitsu talvez compita no futuro com o grappling se for entrar numa Olimpíada. Olimpíada. Mas é só que... A gente conversou com a Natália Gifford, né? Que ela falou que o Techball, né? Que é o Fute Mesa, né? Tá pra ir pra Olimpíada, sabe? E é um negócio muito novo e tal, assim, aí ela explicou lá que é mais uma questão burocrática do que qualquer outra coisa. Tipo, a empresa que é dona do negócio tá se organizando, fazendo federação, show me the money. É, sabe? Mas assim, mas ela disse que era uma questão, tipo, de organização, tipo, fazer federação, ter, sabe? Você tem que ter um mínimo de tantos países, confederações, tem os pré-requisitos ali. O jiu-jitsu tá pronto, né, cara? É só se organizar, acho que rola. Não, adoraria. Porque a gente ganha muita medalha, né, Brasil? Adoraria. Não, teve recentemente uma manifestação do COI, né, de que os e-sports não entrariam, porque começou a ter esse tipo de... Vai entrar breakdance agora, né? Na próxima Olimpíada. Então a gente tem, assim, possibilidades maiores agora. Eu não sei. É, eu não sei, cara. Eu não posso falar porque eu não conheço. Eu nunca vi uma competição de breakdance. Não, preconceito com o jiu-jitsu. Não, não, acho que não. Cara, o jiu-jitsu, eu acho que ele conquistou um lugar já há alguns anos de um esporte super reconhecido. Você vê hoje séries pelo mundo, né, que o ator principal ou atriz principal fazem, pois, assim... Começou com o Mel Gibson no Máquina Mortífera, que ele vai... Aquilo ali foi um episódio marcante. Ele com a... Ele faz o Mata Leão, né? Ou o Radá Kajime, que é no caso do judô, né, uma posição. Então, acho que já virou pop já há bastante tempo. Eu acho que tem essa questão... Eu não sei nem se... Quanto eles querem, né? O boxe olímpico, por exemplo, ele é completamente diferente do boxe normal. No judô tem essa diferença ou não? A competição é tudo igual. Isso é uma coisa muito positiva do judô, que, por exemplo, é um passivo do karatê. Você tem algumas organizações com regras diferentes. O judô é uma coisa só. É uma regra universal. Então, você não tem... Isso é bom, assim. O jiu-jitsu também tem essa história. O boxe, eu acho que tem a questão da profissionalização precoce de muitos. O cara ganhou a Olimpíada, vai... Eu adoraria que fizessem o movimento como fizeram... O basquete era assim também. De repente, quando entra a NBA, vira outra Olimpíada, né? Mas o boxe tem isso, né? Virou a Olimpíada para o segundo lugar, né? Basicamente, quando entra a NBA. É, a Argentina ganhou em 2004, né? Acho que foi o que eu estava. Acho que foi o que eu estava. Que é, pô, é o maior barato, né? Acho que a graça da Olimpíada é você ter os melhores lá. O tênis, você tem isso, né? Agora, você já não tinha também em outros anos. O ideal, acho que o esforço tem que ser esse. Na minha opinião é a seguinte. Quer virar Olimpíada, os melhores têm que estar aqui. Senão, não queremos vocês. É que a gente vê que, pô, o campeonato de futebol é bem miado, assim, né? É. Porque não pode ter os melhores caros. Porque a FIFA não deixa. Porque vai competir com a Copa do Mundo e tal. Mas, realmente, assim, você vai pra... Porque, na Olimpíada, é esse que é o negócio que muda de modalidade em modalidade, né? Tem modalidade lá que estão os melhores. Tem modalidade que não. Por quê, né? O legal era que os melhores tivessem todas as modalidades. É, o futebol eu nem lamento muito porque eu acho que o futebol não precisa. Não, não precisa. Mesmo, né? É. Então, e tem a Copa do Mundo que é a grande Olimpíada do futebol. Mas outras modalidades eu lamento, assim. Se bem que eu estou falando besteira, né? Porque esse tênis você tem rolando arroz, Wimbledon, sei lá. Acho que podia deixar todo mundo... É, o Sareta falou que agora o lance da galera estar interessada nas Olimpíadas é que vai contar pro ranking. É, que não valia, né? Não valia porra nenhuma. Eles mudaram, eles mudaram. É. Que faz todo sentido, né? É, porque se a gente for falar de, vamos lá, grana ou medalhas por um tenista, o que importa mesmo é o ranking dele, né? O resto eu foda-se um pouco. É, mas assim, eu acho que quando você cria esse ambiente mágico que a Olimpíada tem, né? Ser campeão olímpico, eu sei que a galera que foi do surf, né? Eles se encantaram, eles não sabiam o que que eram. O Medina, o Ítalo, eles não tinham... Por mais que você ouvisse falar, quando chegaram lá, eles viram o tamanho do que é, né? Eu tenho certeza que o Medina deve estar comendo... Deve estar louco pra ir pra Paris, né? Porque nessa ele acabou... Foi roubado pra pau. É. E o cara tá em primeiro no ranking agora, né? Que o Igarashi. É. Mas o... Porque é muito maneiro a Olimpíada. E você viu o que fez com o skate, por exemplo. O skate virou esporte nacional, sabe? Eu passo por umas escolas de skate pra vir pra cá. É. Escola de skate. Não, a gente vai botar como modalidade lá naquele nosso projeto. Porque tem uma demanda enorme, cara. Pô, legal pra caralho. Então a Olimpíada é capaz de fazer... É meio que um Big Brother, né, cara? Você sai de lá... Diferente. Assim, você falou... Ah, não. O judô é um dia só. Mas você fica direto lá? Você pode ficar o mês inteiro? Cara, a gente no judô... Você é o expulso do Parque Olímpico, assim? Tem que vazar? A cultura do judô é muito... Estamos em guerra. A gente normalmente fica num outro lugar. A gente quase não fica na Vila Olímpica. Ah, é? E vai na véspera. Isso... A ideia... Eu, por exemplo, não fui em nenhum desfile de Olimpíada. Que eu me lembro... Da abertura, você fez? Porque é muito longo, né? Você fica sete horas em pé e a gente tem essa cultura, talvez, de guerra. A gente veio pra lutar, a gente não veio pra passear, a gente não veio pra se deslumbrar com nada. Então, a gente tem uma lavagem cerebral meio que de... Viemos aqui a trabalho, sabe? E a Olimpíada é muito... Muito espetacular, né? Você chega naquela Vila Olímpica, cara. Você come... Tem comida pra tudo que é lugar. Tem, pô, gente bonita pra tudo que é lugar. Tem até boate na Vila Olímpica, né? Então, você... O pessoal quer segurar um pouco a onda, especialmente da garotada. E quando a gente compete, se você... Tem outros países que devem ficar lá. Eles já tiram... Todo mundo que já competiu sai daqui pra não tirar o foco dos outros. Então, a gente não aproveita tanto a Vila. Mas é muito maneiro. Eu me lembro uma vez, em 2004, eu acho. Eu tava indo pegar comida e tava o Marato Safin do meu lado, né? O russo tenista. Aí eu voltei pra mesa, assim, falei... Caraca, vocês viram quem tava ali? O Safin. Aí o Daniel Hernandes, o peso pesado do judô, olhou pra mim e falou assim... Babaca, olha quem tá aqui do lado. Aí quando eu vi era o Federer sentado, assim, sabe? Caraca. Então, você tem esses episódios, assim, que são muito maneiros, assim, né? Você, de repente... E você, de repente, quando você tá lá, você fala... Caramba, eu tô aqui. Porra, eu devo ser bom também, né? Porque tem esses caras todos aqui. Então, é uma experiência de mútua admiração, assim. De você se sentir... Porra, aqui só tem maluco que nem eu, sabe? Todo mundo que tá aqui é parecido comigo, né? Treina pra caramba. Então, é um lugar, assim, especial pra caramba. O clima de competição é muito fácil. Eu, por vários anos, joguei um card game que tinha competição. Joguei nacional e tal, não sei o que. E esse... O clima de competição é muito maneiro, né, cara? Tipo, e assim, eu, modéstia à parte, eu era bom. Então, assim, eu sabia que eu tinha chance, que ia competir com os caras, sabe? A galera é um bagulho muito maneiro, né? Eu acho muito foda. Nem sempre você tem a maturidade durante o período que você tem essa experiência que você tem mais adiante, né? Eu, por exemplo, o meu maior adversário foi o Thiago Camilo. Que hoje é um grande amigo meu, mas na época a gente passou um bom tempo sem se falar. Era uma rivalidade que passou do ponto. A gente não... Então, hoje, eu me lembro que uma vez assistindo aquele filme Rush, né? Que fala do James Hunt e o Nick Lau, daquela rivalidade. Eu saí emocionado, liguei pra ele, pra ele ver e tal. Você, um grande adversário, né? Puta, faz tanta diferença na tua caminhada, né? Então, eu acho que se eu tivesse voltado, eu ia ter uma relação de mais admiração do que eu tinha. Eu tinha, sempre tive, assim, com a maioria dos meus adversários, mas... É muito... Eu acho muito bonito, assim, você ver dois caras crescendo juntos, né? Você vê... É, você meio que precisa... Você... Como ele é teu rival e esses estão em níveis iguais, tu sempre quer superar o teu rival, portanto, você vai ficando melhor, né? E aí, a história do esporte, normalmente, tem esses dois... Duas pessoas crescendo, dois grandes times crescendo, né? Então, isso... Eu valorizo muito, assim, hoje, vendo. Eu vejo a nossa molecada, a gente tem muitos adversários dentro do Reação que disputam vagas pra seleção brasileira, né? A gente tá sempre tentando trabalhar isso, cara. Quanto melhor um ficar, melhor o outro vai ficar. Então, que bom que vocês têm rivalidade aqui dentro, senão fica difícil chegar. Qual foi a primeira medalha que o Reação ganhou, Olímpica, né, Diego? Na verdade, a gente ganhou uma medalha de ouro com a Rafaela, né? Que, na época, foi, assim, um conto de fadas, né? Porque a Rafaela, ela cresceu na Cidade de Deus, ela nasceu ali do lado, né, de onde ela lutou, e foi a primeira medalha de ouro do Brasil naquela Olimpíada. E quatro anos antes, ela tinha passado por um episódio muito duro, né? Na Olimpíada de Londres, que ela foi desclassificada, ela perdeu a luta e foi, sofreu um massacre virtual de racismo, né? E ali, quatro anos depois, ela ganha a Olimpíada ali do lado. Então, assim, foi uma cena que eu acho que pro esporte e pra aquela Olimpíada é difícil ter alguma outra tão poderosa, assim, né? E foi, foi, assim, especialmente, pensei muito no Geraldo no dia, né? O Geraldo, grande responsável ali, né? Pela formação dela, a emoção dele ali foi muito comovente ali, foi, foi, foi... A irmã dela agora também tá competindo, né? A Raquel, na verdade, a irmã dela competiu muitos anos, era muito boa, teve uma lesão grande de joelho. Então, ela ficou, ela chegou na seleção, ela chegou aí pra Olimpíada junto com a Rafaela como time de apoio em 2008. Então, era uma atleta que foi pra, ganhou Copas do Mundo, uma atleta fortíssima. E hoje a Raquel, ela é treinadora do Reação. Então, formada, treinadora. E a Rafaela, foi até um episódio pra gente duro, ela foi pro Flamengo. Isso tem... teu time, pô. Flamengo foi foda. Flamengo tá cheio, ele é atleta olímpico forte. Então, o Geraldo foi, 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 foi muito sofrido pro Geraldo, especialmente. Entendi. Mas ninguém ficou puto, não, né? Ah, acho que, cara, a gente, eu sempre falei, eu criei pro mundo, cara. Ah, tosse pro sucesso, é. Criei pro mundo, assim. Se você falar, pô, era o melhor desfecho da carreira dela pro Reação, não, mas eu tô pensando com o meu olhar ali. Eu acho que tem que respeitar. A gente tem muita gente boa lá dentro, sabe, crescendo e... Falei, já, ela tem que fazer outra, ela já tá pronta pro mundo. Cara, as lesões que você teve, você teve, foi pós-luta ou você teve lesão em luta já? Cara, eu já tive umas lesões muito ruins, assim, em luta. Geralmente, joelho? Cara, eu já tive, porra, tornozelo, joelho, cotovelo, ombro. Eita, tive várias. É porque, assim, a principal que você falou foi joelho. Você falou que lesionou o joelho recentemente também, então eu imaginei que uma lesão de joelho seja a mais comum. A minha lesão no joelho foi uma lesão rara, assim. Foi uma lesão, foi uma lesão pequena que ficou uma infecção que virou, uma inflamação que virou uma infecção. Foi, assim, eu tive na semana que eu, na época eu tinha começado a namorar com minha ex-mulher, então foi uma semana de emoções, assim, e o meu avô morreu, esse avô do agasalho. Então eu tive a lesão e eu ia lutar no Japão, na semana seguinte, um grande lá no Japão. Então eu estava com a cabeça, porra, completamente virada, doida. E com o joelho, eu nem percebi o joelho. Aí no dia que eu ia viajar para o Japão, eu acordei com muita febre, aí eu fui no médico, ele falou, cara, esquece essa viagem, a gente vai ter que abrir isso aí. Aí eu fiquei, aí começou a história, mas não foi uma lesão de trauma, de torção, de ligamento. Eu tive uma muito, para mim, marcante, que foi nos Jogos Pan-Americanos do Rio, que ali foi, para mim, um episódio muito forte, assim, porque eu estava em primeiro do ranking mundial na época, eu tinha uma medalha olímpica, estava lutando em casa, no Rio, em 2007, e eu ganhei do Cubano, que era o meu grande adversário, a primeira luta, e na semifinal eu fui lutar com um americano que estava chegando, que depois virou um grande adversário, foi vice-campeão olímpico em 2016, mas na época ele era garoto, assim, estava chegando. Era, teoricamente, uma luta tranquila. E no meio da luta ele entrou num golpe que eu botei a mão no chão, meu cotovelo, eu tive uma luxação de cotovelo, virou para o outro lado, lesão de bíceps, e isso com todo mundo lá, né, família, alunos, como é que fala para os alunos depois que de dor é tranquilo, né? E eu saí, tipo, de lá, foram 14 atletas, 13 medalhas, né, por categoria, eu fui o único que não ganhou medalha. Aí ali eu fiquei, cara, eu perdi uns, mais de um ano, assim, de... Caraca! Assim, eu voltei, mas voltei, eu só fui voltar mesmo depois de 2007, bem em 2010, porque eu nunca conseguia, sempre atropelando, atropelando, mas essa foi uma lesão forte, assim, que eu tive, tive várias, né, tive várias. Já tive uma que foi interessante, que eu masquei o joelho, véspera dos Jogos Panamericanos de 2003, seis semanas antes, e o médico foi na França lutando com os japoneses lá no treino, ele falou, cara, a gente está num dilema, porque você tem seis semanas de cicatrização do ligamento, e você luta daqui a seis semanas. Aí eles até, cara, eu sei que você é um cara super disciplinado, vamos ver o que acontece. Aí deixamos de sobreaviso o número dois na época, e eu vim morar em São Paulo esse período, pô, foi legal, cara, porque eu fiquei, eu treinava todo dia, eu não podia fazer nada com a perna, então eu nadava, malhava pra caramba, e estudava meus adversários todos, assim, todo dia, meio psicopático, assim. Acabando vídeo e tudo? É, vídeo, fazendo estratégia, eu sempre fui muito estrategista, eu até me lembro que um dia, num domingo, um amigo meu foi me procurar, eu estava no Projeto Futuro no Birapuera, aí ele não me achou, ele foi na musculação, estava escura a musculação, malhando, aí ele fala que ele viu ali, não sei se ele fala depois, ele falou, sabia que você ia ganhar aquilo ali, mas eu fui assim, seis semanas sem botar o kimono, e foi a melhor competição que eu fiz na minha vida, assim, os caras, sabe, o plano A, normalmente você faz o A, o B, o C, né, todos eles foram no plano A, na final eu peguei um cara que era o meu grande adversário, um cubano que eu tinha perdido a final do último jogo, os pano-americanos, eu ganhei, em um minuto ele foi desclassificado, que eu dei um nó tático nele, foi pra mim uma experiência muito poderosa, assim, de ver como a gente tem força aqui, sabe? Como é que é o nó tático no judô? Qual é a primeira mão do meu adversário? Eu sempre fui atento a essa, né, porque ninguém tem golpe sem botar a primeira mão, como é que ele chega, como é que ele começa, pra onde ele anda, pra onde ele caminha, então como é que eu neutralizo o começo da construção de um golpe dele? E aí ele toma penalidade por isso? Se ele não conseguir, é porque esse cara, na verdade, ele ficou tão desesperado que ele ficasse jogando no chão, que eu atrapalhei todo o jogo dele, mas você estuda um adversário tentando evitar, é a minha maneira de ver, né, eu sou muito assim, como é a primeira mão que começa a construção do perigo? Então eu vou sempre de olho na primeira mão. Mas é característica, né? E eu sempre estudei, eu tive uma coisa, talvez, de ter começado mais tarde, de sempre achar que os outros caras eram melhores do que eu, tecnicamente. Para mim sempre foi assim, cara, não tem problema eu não ser melhor tecnicamente. Eu era muito bom no chão, em pé, eu sempre, bom, eu também não tô aqui pra... Mas eu, pra mim, o meu ativo na minha cabeça era ninguém pode me superar em espírito, né, eu tenho que mostrar que eu quero mais, eu tenho que querer mais, pra isso eu tenho que treinar mais, pra chegar lá com a construção da sensação de merecimento. E durante a luta eu tenho que ter estudado muito cara, tenho que ter feito meu dever de casa. E aí, assim que eu tentava lutar, assim, sabe? Entendi. Meu pai também filmava todas as lutas, meu pai, pô, como eu assisti luta, puta merda. Então a cabeça, então, é realmente uma parte muito importante do judô? Acho que de tudo, né? Mas no judô, pra mim, é muito claro, é muito rápido, né? Você tem uma luta lá de quatro minutos, que para quando o judô interrompe, então dá uns sete. Mas se empatar, vai pro golden score, pode ser infinito. O golden score é um desespero, eu fico nervoso quando eu fico vendo o golden score. Qualquer situação acaba, né? É o golden goal, né, do futebol. Mas a cabeça, cara, é assim... E a cabeça não é só na competição, né? Como você vê as pessoas, assim, eu tenho muito essa coisa por causa do reação e aprendo com o Geraldo, que é muito melhor do que eu, né? O Geraldo, nosso técnico, ele é certeiro. Esse aqui vai chegar, esse aqui... Ele com a Rafaela, ele falou, essa menina vai ser da seleção. Ela é a Raquel. E ele fala isso com alguns e acontece normalmente. Mas você vê muito como... A minha cabeça, assim, hoje, de avaliar quem vai chegar, é como cada um lida com frustração, né? Como é que as pessoas, desde cedo, lidam com... As pessoas falam muito isso. Pô, mas o cara abriu mão de festas disso e daquilo pra chegar onde ele chegou. Pô, não deve ter sido fácil. Mas pra quem quer muito, foi fácil, sabe? Abrir mão daquilo ali, porque não foi nenhum problema. Afinal, a prioridade dele tá em outro lugar. E como ele encara, né? Tem, às vezes, atleta que perde. Fala, ah, mas o juiz já... Ah, mas eu treinei, eu não merecia. O cara que tem a cabeça boa, ele já sai puto pensando, puta, o que eu vou fazer pra ganhar? Quando é que é a próxima, né? Ele tá sempre olhando pra frente. Ele tem a síndrome da próxima luta o tempo inteiro. Então, eu já começo a achar assim... A gente fez uns realities lá no Esporte Espetacular na Globo, com atletas, né? E um dos que a gente falou... Que até ganhou reality foi esse menino que eu falei, o Schmidt, do meu peso, que ganhou essa competição. E quando eu ouvi, eu falei, cara, esse moleque não tem como não chegar. Porque tudo pra ele era tranquilo, sabe? Ele falava de um jeito, cara, eu tenho que dormir cedo, porque senão eu não treino igual. Eu saí de casa pra morar em Minas. Eu tenho que aproveitar cada segundo, porque eu sei que o outro cara tá treinando lá na frente. Então, a cabeça de campeão é muito de... Tem quase que um lugar, assim, de otimismo frequente, né? Eu tô sempre... Tudo é pra melhor. Se eu perder, eu vou inventar um motivo que dê sentido pra essa derrota, sabe? Qual é, hoje em dia, a idade que normalmente vai a carreira do lutador de judô? Os mais pesados vão até mais tarde. Ah, é? Tem... Normalmente é o que acontece. Os mais leves têm uma expectativa de vida um pouco menor como atleta. Mas varia, assim. Eu acho que uns 30 e poucos, assim, é normalmente a média quando eles param. E depende muito. Tem atleta que explode mais tarde, e tem outros que com 20, 19 anos já ganham tudo, aí não duram tanto. Eu acho que o técnico, né? Essa coisa não dá pra customizar modelo de sucesso, porque cada um é um, né? O técnico tem que ter muito cuidado, assim, pra entender. Tem um que quer lutar dando tapa na orelha. Tem outro que quer que você fale... que você não fale nada. Tem outro que quer que fale, só você ficar tranquilo. Então, eu acho que um bom técnico, ele consegue ler como ele deve lidar com cada um. Atleta dá trabalho pra caramba, né? Com certeza. Porra. Imagina. Tudo maluco. Tem mensagem pra nós aí, Mumu? Tem, não tem? Tem. É, o Matheus mandou. Fala, Flávio, o que Ted Rine tem de mais? Porque ele é tão brabo e todos falam deles. Falo na questão técnica do lutador mesmo. E todos falam que ele é uma figuraça. Você conheceu ele? Abraço. Conheci, cara. Tudo bem, Matheus? Pode falar? Pode falar. Claro. Cara, o Ted Rine, ele... Ele, quando ganhou o Mundial pela primeira vez, foi em 2007. Ele foi no Reação Treinar. Aí, em 2013, quando ele voltou pra outro Mundial no Rio, ele pediu pra ir no Reação, que tinha dado sorte. Ele foi no Reação, até gravou um documentário que a gente subiu, ele de motinha lá na Rocinha, né? No mototáxi. Ele, porra, três vezes o tamanho da moto. E, em 2016, eles treinaram a seleção da França, fez a aclimatação também no Reação. Então, é um cara que a gente teve bons momentos, assim, de... Um cara legal, assim. E agora ele veio pro Brasil de novo e ficou treinando, porque ele veio procurar o pessoal pra treinar jiu-jitsu. Ele é, assim, consistente, né? O que não é muito... O cara, pra ter resultado, ele tem que ter uma boa defesa. E ele tem uma defesa muito boa. Ele não deixa o cara lutar. Tem cara que é muito bom, mas é meio que aquele... Sei lá, aquela seleção... É, faz gol pra caramba, também toma um monte de gol, né? Entendi. Ele não deixa ninguém fazer gol nele. O cara não segura nele. Quando segura, ele arranca. Então, ele luta sozinho. Ele criou uma maneira, ele é muito forte, tem bons golpes. Não é um cara especialmente técnico do ponto de vista de uma plasticidade multi-golpes. Ele não é esse cara. Ele é um cara preciso. E não deixa ninguém lutar. E é mais forte que todo mundo. Então, ele arranca, segura aqui. Até uma característica, ele não é um cara especialmente bom no chão, né? O repertório dele não é um de muito chão. Que seria o jiu-jitsu ou o neuasa no judô. Porque ele quase nunca precisou usar, né? Porque ele derruba antes. Então, agora, eu acho que até o técnico dele, eu conversei com ele, está querendo que ele amplie, né? Motivação, aprender coisas que ele não é muito bom. Então, ele está desenvolvendo isso. A gente levou uma galera lá para treinar com ele. Ele ficou amarradão. Ficou amigo da molecada. A gente levou o Hyron Grace, que é um garoto que é muito querido que eu conheço desde garotinho. Tem hoje uns 19, 18 anos, mas está arrebentando e ficaram amigos. Então, foi legal ver ele, assim, nesse lugar, assim. Com humildade, né? Querendo aprender. Legal. Quem não é gostar dele é o Baby, né? Que, pô, teve que entrar na luta na mesma época que ele, né? É, cara. Eu acho que essa geração, né? O Baby já fez final de Mundial com ele. Já lutou muitas vezes. E o Davi também, né? O Davi Moura foi vice-campeão perdendo para ele uma luta. Você chegou, fez Golden Score com ele. Foi uma luta que pareceu que ele podia ganhar. Mas é difícil, né? Porque você conta em dois, três dedos quantas vezes ele perdeu nos últimos 12 anos. Então, não é... Ele ficou dez anos sem perder nenhuma luta. Cara! E ele, na Olimpíada, ele perdeu uma luta para o russo. Uma luta, assim, que foi assim... Ele estava matando o russo. Ele deu uma bobeada ali. E foi muito maneiro, porque ele perdeu e ficou com bronze. E ele era o super favorito. Então, ficou aquela expectativa como é que ele vai reagir, né? Depois, no pódio. E o cara parecia o cara mais feliz do pódio. Foi muito legal. Ele virou um ídolo ainda maior lá na França. E depois, na entrevista, perguntaram se você está chateado. Ele falou, estou chateado, cara. Tenho uma medalha de bronze olímpica. Pô, eu estou feliz pra caramba, não sei o quê. E amanhã a gente vai ter a competição por equipe e eu vou dar a vida para a gente levar uma medalha para a França. Aí, no dia seguinte, eles foram campeões em cima do Japão na final, que foi o Budokanassu, né? Budokan é o nome do estádio. Que foi onde aconteceu a primeira... A primeira Olimpíada com o judô foi em 68. Lá nesse mesmo estádio, Budokan. O nosso Maracanã aqui, Maracanassu, em 50. E eles ganharam do Japão super favoritos na final da competição por equipes. Então, assim, para a próxima competição que coincidentemente é na França, a próxima Olimpíada, imagina como é que não vai ser. O Japão vai vir assim, babando. Maneiro. É foda. Pô, esse sentimento é muito foda. Tem mais uma Olimpíada aí também. Bem, né? Agora, como a Olimpíada vai ser na França, ele resolveu continuar. Ninguém quer parar agora, né? Porra, em casa. Vocês viram que maneiro o desfile vai ser no... Caramba. Não, não. no Senna. Não vi, não. É. Parece que eles vão fazer o desfile no Senna. Caraca, que foda. Irado. Essa Olimpíada vai ser alucinante. É, o Cortes mandou também. Salve, salve, família. Flávio, onde o Jiu-Jitsu e o Judô se completam? Transformar o Jiu-Jitsu em esporte olímpico é algo positivo? Perde a marcialidade? Pode comentar sobre o triste e fim da goma filho? Como se sentiu com a falência da universidade? Um abraço a todos. Hashtag Monetize the Flow. Pô, valeu. Eu me fudi nesse lance da goma filha aí. Pô, é... Porque eu também, né? O meu diploma acabou chegando, sei lá, muitos anos depois para uma outra universidade nada a ver por causa dessa porra. Pô, cara, acabou... E o bairro, né? O bairro era todo... É verdade. Em frente à estação de trem. Pô, eu cresci treinando lá, cara. É? Uma pena enorme, cara. Você está largado aquilo lá. Uma pena, pô. Uma pena. Muito triste. Eu não consigo nem passar lá, cara. Eu tenho um amigão meu que mora ali do lado, o Lapim, e ele fala que... que não dá para chegar perto. Que você lembra o que foi, né? E assim, eu acho que a gente tem uma falha grande que o jiu-jitsu é muito pouco presente dentro do treinamento do judô brasileiro. Mas a gente está tentando melhorar isso. Então, eu acho que esse é um... que é uma questão também no jiu-jitsu, né? Você vê o judô pouco presente dentro do treinamento de boa parte dos grandes campeões de jiu-jitsu. Então, são lutas super... são iguais, né? Muda a regra e a ênfase que cada uma dá em pé ao chão. Então, assim, o nosso... Lá no Reação mesmo, a gente está agora com uma estratégia de fazer todo mundo até 18 anos competir nas duas modalidades. Para eles poderem... Com 19 e 20, eles podem escolher qual que eles querem se dedicar mais, mas eles chegam... Porque a melhor coisa que tem para você evoluir é apanhar, né? Não tem nada. Eu comecei no jiu-jitsu treinando lá com o Paulo muito porque eu perdi. Treinei com ele e falei Puta, esse cara é melhor que eu. Tem que aprender com esse cara. Então, a ideia é eles sentirem isso. E, diferentemente da minha época eu tinha acesso a todos os melhores do mundo no jiu-jitsu na minha cidade. Hoje está tudo espalhado. Tem que partir para a competição. Tem que botar para jogo. A minha ideia que está virando nossa, porque eu ainda estou nesse processo de convencimento do time todo do lado de reação, é que a gente cria essa cultura. E isso acaba criando uma cultura também de avaliação deles, autoavaliação mesmo. Estou bem, mas estou perdendo aqui. Como é que eu evoluo? Eu acho que tem que ter muito mais. Falta muito ainda dessa... E sobre o jiu-jitsu para a Olimpíada, eu sou favorável. O Brasil vai ser ótimo. Vai, vai. Vou aumentar as medalhas. Vai ser ótimo. O Ale mandou também. Salve, salve, família. Igor e Dava, acho que vocês não sabem, mas o Flávio acabou de se encontrar com o Hamilton. Conta para eles como foi, Flávio. E aí, ele vai virar cidadão brasileiro mesmo? É, viu isso? Que ele foi... Estão querendo passar uma lei para ele ser cidadão brasileiro honorário. É mesmo? É hoje isso. Olha aí. É hoje. Cara, eu não conheci... Eu já fui... Já tive alguns momentos no Prêmio Laureus, com ele, que eu acabei tendo algumas experiências lá como embaixador. Mas nunca conversei com ele pessoalmente. Eu fui no evento agora que teve lá da Vitex e assisti ali, como todo mundo. Depois a gente foi almoçar junto, mas era um monte de gente. Eu fiquei sem graça de ir lá. Tinha até vontade de ter uma foto com ele, mas eu sou meio tímido para isso. Cara, mas eu achei o cara muito maneiro, muito legal. Ele é suave ali, contando a história dele, que deve ter sido por dureza, né, cara? Ele falando, eu passei a vida inteira lidando com todo mundo olhando para mim, né, e falando, você não é daqui, sabe? E ele falou uma coisa que, porra, foi marcante para mim, que era assim, volte para o seu país. Falavam na Inglaterra para ele. Ele falou, porra, mas o meu país é esse, né? Que ele ouvia isso, garoto, né? Como assim, volto para o meu país? Então, achei... E ele falando com suavidade, eu acho que a gente está vivendo um mundo porque um cara legal, assim, às vezes, coisas legais tem menos repercussão do que coisas caídas, né? Ah, com certeza. Você falar alto, você falar mal do outro, você fazer essa história do cancelamento, você ser babaca traz, né, muitos seguidores, A gente está vivendo um mundo muito doido, né? É a sinalização da virtude. É, é uma coisa da... É autenticidade, autêntico. É um babaca, mas autêntico. Então, pô... E eu acho que ele é um cara, assim, que... Pô, ele é um cara que tem super... Não é isso, mas eu acho que ele é um cara, pô, que é muito especial, assim, me pareceu. Mais do que eu lia sobre ele, assim. Cara, pareceu humildão, assim. Fiquei mais fã. Legal. Tem mais aí, cara? Pô, tu assina a nossa camisa, Flávio, por favor, cara? Pô, claro. Pô, obrigado pela moral. E, pô, obrigado por vir aqui trocar essa ideia com a gente. Fala as tuas redes sociais aí. É... Ah, Flávio Canto, só. Flávio Canto, facinho. Instagram. E o Reação, é isso, o Reação. Ah, o Reação, Instituto Reação. Cara, eu não sou muito assim, tenho que aprender, inclusive, né, cara? Instituto Reação é o nosso instituto, que é mais ciclo 3C do que está ainda bem começando ali a acontecer. E a minha é Flávio Canto, assim. Quem quiser seguir vai ser bem-vindo ali. Tá. Então está tudo aqui na descrição, gente. Eu ia colocar tudo aqui para vocês, clicar lá e sigam a gente. Siga aí o Flávio Canto, segue aí todo mundo. Não esquece de se inscrever, dar o like. E, bom, obrigado aí pela moral, todo mundo que assistiu a gente aqui. E a gente se vê amanhã. Amanhã tem várzea. Amanhã tem várzea. Em horário diferente. Tá bom? Então obrigado pela moral mais uma vez aí. Um beijo para vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu, galera. Tchau.